Olá e bem-vindos a mais um episódio do Soccer XP Podcast, episódio número 25. Eu sou o Léo de Souza, um dos seus apresentadores. Estou aqui com o meu parceiro Bruno Pecli, pertinho de mim. Já voltou? Já voltei. Estava na Bahia, meu rei, distraçando. Agora eu estou tranquilo. Recuperou as energias. Recuperei demais para vir para cá, para fazer esse episódio mais que especial. Nós temos a honra e o privilégio de receber aqui um parceiro, um irmão que o futebol me deu, que é o Matheus Rosseto, atleta do Atlanta United. Você está? Fala comigo, chamarada. Vamos juntos. Você está bom, cara? Bem demais, velho. Seja bem-vindo, meu amigo. Esse aqui é o nosso cantinho aqui que a gente mantém o futebol e leva informações sobre a Major League Soccer para a galera. Como é que você está, cara? Então, Leozão, estou bem. Estou feliz por estar aqui com vocês aqui nesse bate-papo. E, cara, gostei demais aqui. Bacana, né? Estruturazinha, legal. Caramba, gostei bastante. E é isso aí, velho. Vamos lá. Cara, bem-vindo mais uma vez. Você vindo no nosso programa, eu já tinha te falado isso antes. Dá uma chancela de qualidade e coloca o nosso trabalho aqui no nível muito acima. Então, eu queria te agradecer de coração mesmo por ter aceitado o convite. Saiba que essas portas aqui estão sempre abertas para você. O nosso objetivo é levar a história dos brasileiros, a história dos jogadores, dos profissionais, como o nosso parceiro Ricardo, a história de outros jogadores, de gestores que trabalham aqui na Major League Soccer, levar esse conteúdo em língua portuguesa para a nossa comunidade no Brasil e aqui. Então, você vindo participar com a gente é um selo de qualidade que a gente está muito feliz. Obrigado mesmo. Brunão. Pô, estou animado, cara. Cara, a resenha aqui começou já. A gente já começou antes, velho. Muito tempo. A gente teve até que parar aqui, né? Muito papo, né? O Matheus tem muita história bacana e vai ser muito bacana esse episódio aí. Não vejo o horário de, né, Matheus? Você comentar aí os bastidores do mundo do futebol. Brunão, o pessoal que está vindo aí, o pessoal que acompanha o Rosseto, que está chegando aqui pela primeira vez no Soccer Super Podcast, o que esse pessoal tem que fazer, meu brother? Bom, meus amigos, prepara o dedinho aí e dá naquele like, um like bem gostoso, gostoso aí no nosso canal. A gente trouxe aí o Matheus Rosseto, o cara que está jogando muito bem no Atlanta United, né? Ex-Atlático Paranaense, vai contar tudo aí sobre a gente. Então, dá o like, se inscreva no canal e compartilha, né? Compartilha essa live, compartilha. Olha, está rolando um retorno aí, meus amigos. Quem que é? O meu não é. Mas vamos lá. Vamos lá, vai, pode ir lá. Pode ir? Então, pessoal, compartilha, põe no grupo dos amigos, né, da Pelada do Final de Semana, compartilhe com os amigos e siga a gente também no Instagram, né? Todas as novidades, todas as promoções que a gente faz, né, Léo? Também a gente posta tudo lá. Então, faça isso pela gente e mande sua pergunta aqui, né? Qual pergunta você tem aí para o Matheus, para a gente, que a gente vai interagir com vocês aí, como sempre, né, Léo? É isso aí. Então, antes da gente começar o bate-papo aqui, Rosseto, vamos... A gente brinca que pagar as nossas contas, né? É. Pessoal, nesse mês de setembro, o Soca XP Podcast foi colocado aqui na Viver Magazine, que é uma publicação aqui da cidade de Atlanta. A gente queria agradecer demais ao pessoal da Viver Magazine, a Dila que nos recebeu na publicação dela, que leva tanta informação bacana para a comunidade brasileira. Então, muito obrigado a todos da Viver Magazine. A Viver Magazine, ela pode ser encontrada de forma digital, né, mas também tem a impressão física que está aqui na maioria dos negócios aqui da comunidade brasileira na cidade de Atlanta e na região metropolitana. Então, muito obrigado ao pessoal da Viver Magazine. Vivermagazine.com, Bruno? Isso, vivermagazine.com, né? Você que não está aqui em Marieta, você é só acessar online, vivermagazine.com, você vai ter a revista lá. É muito bacana mesmo, acho que vocês vão conseguir ver bem aqui. Ah, como eu estou bonito, o Léo também, é tudo muito legal. O Bota Shop foi legal, viu? Está falando aqui um pouquinho sobre o nosso projeto, né, Léo? Só que é SP. E essa revista aqui, cara, tem de tudo, assim, é uma revista que até muitos brasileiros no Brasil acessam a revista, falam sobre esporte, falam sobre saúde, né? Eu faço parte ali dos colunistas da revista, eu falo todo mês sobre performance também. Então, acesse lá a revista, sigam eles no Instagram, né? E um abraço aí para a Dila, que sempre ajudando a gente, sempre ajudando o nosso programa. Muito obrigado, Dila. Estamos juntos sempre aí que precisar. Isso aí, um abraço também para o i7 Signs, que está sempre conosco aqui no SocaXP Podcast, a empresa gráfica aqui que atua na região sudeste de Atlanta e também em todos os estados aqui adjacentes à Georgia, né? Se você precisa de um sign, reps aí para o seu veículo, para o seu business, para o seu negócio, a i7 Signs é o seu lugar. O One Stop Shop, você acha, né, trabalha no seu website, se for preciso, parte de gráfica física, sinais e logomarcas. Então, tudo que você precisa de criativo para montar o seu negócio e levar a sua mensagem para o público, a i7 Signs é o seu lugar, legal? i7signs.com.com, beleza? E também aqui nós temos a cortesia aqui do Braza Foods, que nos ofereceu aqui um pão de queijo, Ducks Burgers aqui na região de Atlanta, que também mandou um abraço, um lanche para o Matheus e para a galera aqui do estúdio. Está chegando o lanche, está chegando. Um abraço para todo mundo aqui da comunidade brasileira aqui na região de Atlanta e também um abraço para a cerveja favorita aí do Edmar, que também nos apoia aqui. Legal? Muito obrigado. Todos os recados dados, diretor? Estamos tranquilos? Estamos tranquilos, está bem legal aí o início do programa. Tem bastante gente no chat já, estou bem esperançoso com essa entrevista hoje com o nosso convidado especial aí. Entrevista não, pô, é um bate-papo. É uma resenha, é isso aí. Chuvarada, quando eu... Primeiro, vocês vão ouvir aqui, pessoal, chuvarada, chuva, 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 chuva. Fala do Chuvado daqui a ver. Cara, esse Chuvado aí, rapaz... O cara, ele é atleta de futebol, mas poderia ser atleta de esportes também. O cara manja no Free Fire pra caramba, né? Não, Ju? Está louco, velho. Essa situação do Chuvado aí, velho, me pegou no jeito. Tudo começou, na verdade, com o Guimarães, né? E com o Bruno. O Bruninho, o Bruninho, o Léo Pereira também. O Bruninho hoje que está na seleção, o Léo também que jogou a final ontem. E a gente sempre jogava, velho. Estava naquela época, aquela febre de jogo, jogava, 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 jogava. E a gente tem nossos nicknames no jogo, né? Tem uns apelidos no jogo e tal. E assim, cara... E aí tem o... Aí quem que entra a história? O Jonathan, nosso lateral direito, tem a mania de chamar o cara de chuva, né? E aí chuva grossa, e aí chuva. E eu, velho... Pô, não vou botar Rosseto, não, velho. Vou ser boleão. Rosseto só tem um, cara. Não, não vou ser boleão, não, velho. Vou botar Rosseto. Vou botar outro nome, velho. Aí eu coloquei chuva e tal, aí... E ficou, velho. Aí no jogo, pô... E Bruno Guimarães, a gente chamou ele de BG. Pô, não é que tá o BG, o BG e o Léo Pereira, a gente chamou ele de Pelé, né? Pô, não é que tá o Pelé, o Pelé e ficava. Aí chegou uma... A gente tá tão viciado nesse jogo que chegou uma semana de treino e a gente não chamava mais hoje de Léo nem de Bruno. É só pelo apelido do jogo, velho. E até uma vez no treino, o Guimarães me fala... Ô, chuva, vira o jogo. Ô, chuva. Cara, velho. Aí pegou. O Thiago nos me olhou, o Thiago Heleno, o Jonathan, todo mundo, velho. E aí começou, chuva pra lá, chuva pra cá. E aí ficou, velho. E aí eu tenho essa mania também de ficar chamando todo mundo de chuva e aí pegou, velho. Pegou, chuva, chuva e... Até eu tava falando com o Léo agora há pouco e aí chuva, não sei o que e tal. Aí fica essa resenha aí, velho. É o chuva grossa. É o chuva grossa. E hoje na Atlantanária, os caras te chamam de chuva? Tem alguma coisa... Cara, só o Ricardo que é o brasileiro. Só o Ricardo, ok. Só o Ricardo que é o brasileiro que... Ele também me chama de chuva. O Luiz também quando tava aqui. O Luiz Araújo tava aqui também. E aí eu conto essa história pros caras, os caras se dão risada demais. Pô, você também? Pô, de tanto nome pra colocar, você quer colocar chuva assim, velho. Fazer o quê? Acabou o período pegando pra mim. Ainda tem a resenha ainda do Free Fire, a moçada ainda joga? Cara, não muito, velho. Eu jogo ainda com meus amigos, os amigos meus que a gente joga lá do Rio. Inclusive os caras tão assistindo, tão lá e tão assistindo. Um abraço aí pra galera. Um abraço pra rapaziada aí. Você chegou a montar um timinho lá, não tinha? Vocês participaram de um torneio e tal? A gente brincava bastante. Há um tempo atrás aí, quando tava no pique e tal do jogo. Agora a gente joga mais pra se divertir às vezes, de vez em quando assim e tal. Nós ainda não jogamos o COD, hein? É, o COD tem que jogar, velho. Tem que ir. Pelo menos uma quedinha lá só pra... Só pra... Pra dar uma soltada. A galera nossa do Call of Duty tá aqui, os verdes. Um abraço pra galera de Montes Claros aí e do Brasil inteiro aqui. Cara, é engraçado como o nosso grupo do WhatsApp do Call of Duty, às vezes é mais animado do que o dos amigos mesmo. O cara o dia inteiro, só na resenha. Resenha demais, velho. Só na resenha. Chuva, é engraçado. Eu coloquei a sua... No Stories lá que você vinha no jogo, que vinha no Soccer XP. E aí um primeiro comentário assim, de um parceiro. Piá do Caju. E eu queria começar essa resenha, começar esse bate-papo nessa frase. Piá do Caju. CT do Caju lá do Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense é um dos clubes mais estruturados do Brasil. Foi onde você começou. Chegou lá, molecote de tudo. Então fala um pouquinho pra gente. Você é nove e meia. Nascido lá em Santa Catarina. Como é que foi parar lá, cara? Primeiro, como é que começou a resenha com bola? Eu sei que seu pai é um apoiador master. Como é que começou? Começou com o futsal, transitou. Como é que foi? Teve peneira, teve convite. Como é que foi até você chegar e bater lá no Atlético Paranaense? Cara, todo mundo me pergunta isso. Pô, você é de Santa Catarina, tem bastante opções lá. Pô, Figueirense, perto da sua casa. Havaí. Havaí, Criciúma, Chapecoense. Aí você me vai pro Atlético, lá em Curitiba. Outro estado no Paraná. Então, eu no início, até os 13, 14 anos, sempre fui focado no futsal. Então, até então, não... Tava ali jogando futsal. E jamais pensava assim. Pô, vou ser profissional no futsalão, velho. Eu amava jogar salão, velho. Não tem noção. Até hoje, no campo, eu domino a bola com a sola do pé. Prega no meu pé demais, velho. E... E aí, começou aí no futsal, tava no BB de Floripa. Só que, na época, eu não jogava só no BB. Jogava em várias escolinhas, velho. Eu era muito fominha, velho. Tava em todas as escolinhas. Eu tava ali jogando e tudo mais. E um das finais de 2008 ou 2009, teve um pessoal, na época, olheiro, que selecionava alguns meninos pra depois fazer o teste e tudo mais. Eu tava entre eles. Inclusive, de Floripa, foi eu, mas... Bastante molecada lá que foi. Os meninos que foram selecionados. E aí, eu fui. Sim, cara. Figueiredo, não me chamou. O Alvai não me chamou. Eu vou pra onde? Tava do Lácio, eu vou lá. Só que, cara, eu nem sabia, velho. Fazia nem ideia que era o Atlético Paranaense. Todo mundo falava bem, pô, tem uma estrutura assim, assim. O estágio deles, a cidade. Só que eu nem sabia. O NEC ficava no mapa. Nem sabia nada. Pô, molequinho de 14 anos. Só queria saber jogar. E foi onde aí eu fui. Meu pai me apoiou, a minha mãe também. Meu pai, desde sete, cinco anos, seis anos ali, quando eu era pequenininho, sempre me perguntava. É isso que você quer ser? Você quer ser jogador? Então, vamos correr atrás desse sonho. E minha mãe também. Minha mãe já ficava naquela área, né? Tipo, ó, tem que estudar, fazer faculdade, fazer isso. Mas ela sempre me apoiava também. E aí foi indo e tal. Chegou no dia, eu ia fazer o teste e tal. Vinha um monte de molecada lá e tal. E naquela época, velho, era muito moleque, velho. Hoje não é diferente demais, velho. Hoje não sei se tem teste ainda, mas na minha época era muito moleque, velho. Ah, tem, cara. Ainda tem peneira lá no Brasil com 700 crianças, 600. Aí muita gente, que é pra tirar dois. E era muito moleque bom, velho. E de Floripa, eu fui o único que fiquei. E aí, então imagina. Pô, meus amigos julgavam salão também nas outras escolinhas. Sim. A gente se enfrentava direto e tal. A gente chegou na hora do atleta, a gente ficou meio que todo mundo junto, assim, unido e tal. E foi aí, o pessoal, eu fiquei. E aí foi... Foi aí que começou, né? Aí foi aí que foi a transição, né? Do futsal pro campo, né? Bacana, cara. E foi uma transição difícil? Como é que foi essa transição pra você? Cara, pra mim não foi tão difícil, velho. Difícil no sentido de... Pô, tinha um moleque da minha idade que era muito mais forte. Então, salão não tem muito contato com ele no campo. Salão, você não para em nenhum momento, pô. Você toca e corre. Toca e corre. E no campo já não. Às vezes fica posicionado. Zagueiro, às vezes, pega um time ruim. Zagueiro nem se mexe no jogo todo, pô. Fica só ali e tal. E no salão não, pô. Salão é toda hora, você se movimenta. E eu sofri bastante nos primeiros dois anos em relação à força, né? Na minha posição de boxe-to-boxe número oito ali, velho. Eu era muito cara forte, velho. Os caras me atropelavam, velho. Por mais que eu era rápido, por mais que eu já pensava antes, eu me sobressaía por causa do futsal, fazer jogada mais rápido e tal. Mas, mesmo assim, eu sofri bastante, assim, no primeiro ano. Mas quase no segundo. E depois só me adaptando e tal. Ficando mais inteligência e tal. E pegando mais a malandragem de alguns meninos que me falaram, pô, você tem que fazer isso, fazer aquilo. Entendeu? Os caras são mais fortes. Eu comecei a analisar alguns meninos mais velhos jogando. Aí o cara vai pegando a maldade do jogo e tal. E foi indo e deu no que deu, velho. Então, o futsal te ajudou muito nessa questão de pensar rápido. A bola vem, você já sabe o que vai fazer, pra onde que você vai. Então, você acha que o futsal te ajudou nessa... De ter uma linha de raciocínio um pouco mais rápida, né? Do que no campo, né? Exatamente. Exatamente, porque no futsal não para o jogo, velho. Interessante. A bola tá rolando e tal e é muito dinâmico, velho. Entendeu? Os caras ali, quando a bola sai, para o tempo. Então, tipo, é jogo jogado, né? Quando o cara cai no chão, aí entra o cara na maca, aí vai, tem a cresce. Não, não é assim, salão não é assim, não. É bem diferente, é pegado. E... E até então, nessa transição ainda, eu não tava acreditando ainda que eu ia ser um jogador profissional. Eu tava seguindo, velho. E meu pai me perguntava se não, vou indo. Aí começou a ficar um pouco mais sério. Eu falei assim, cara, é isso que eu quero ser, velho. E eu mandava muito bem na escola também. Mandava muito bem. E teve algum momento chave que você falou assim, é isso que eu quero ser? Jogador de futebol. Quando eu joguei meu primeiro jogo com a camisa do Atlético na categoria de baixa. Eu falei assim, pô, é isso mesmo, velho. Que eu senti, vi, botei a chuteira mesmo de verdade. Uniforme. Você sentiu, né? Você sentiu, né? A turma, bandeirinha. A torcida que eram os pais na época, ela gritaria toda. Então, aí que eu vi mesmo assim, velho. É isso que eu quero. Não quero. E aí também, a gente tinha a oportunidade da época, na época de poder ver os profissionais jogarem no estádio, né? De noite. Quando eram os jogos muito tarde, a gente não podia ir. Por causa da escola no outro dia de manhã, né? Mas quando dava pra gente ir, cara, eu sempre tava lá, velho. Olhando os caras. E aí, o cara só vai alimentando o sonho, velho. Não quero ser que nem esses caras. Um dia eu quero estar indo nessa arena. E foi o que deu, velho. Não deu outra ali. Consegui chegar lá, velho. E na base, você chegou a passar por outras posições ou ficou sempre no meio ali? Cara, eu comecei a... Sempre tem um momento de lateral, cara. Tem. Sempre tem. O meio é sempre ter um momento de lateral. E foi de lateral, velho. Foi. Joguei um par de tempo de lateral direito, velho. Acho que foi no meu segundo ano. Ali, joguei de lateral direito. E joguei, mandei bem, velho. Não foi tão bom assim, não, velho. É mesmo? O menino tinha se machucado, não tinha outro jogador. Daí eu... Dedinho aqui, quem que joga lateral? Ah, eu quero jogar, velho. Eu quero jogar, velho. Fui lá, joguei e tal. E mandei bem. Depois eu voltei pra minha posição e tudo mais. E, inclusive, em 2016, né? Nos primeiros jogos ali, quando eu comecei a estrear pelo Atlético. Em 2016, onde o Palmeiras foi o campeão brasileiro, acho, naquela época. Sim, em 2016, sim. E a gente perdeu um jogo só na arena. E foi contra eles ainda. Eu joguei lateral direito, velho. Entrei no jogo, é... Cara, se não me engano, lesionou dois jogadores ali. No primeiro tempo, assim... Na época tinha o Jonathan e... Aí eu não vou lembrar quem mais. Cara... Eu só lembro do Jonathan por causa do Cruzeiro. Era o Léo, jogava. E tinha outro jogador que eu não lembro também. E aí o Paulo Tuari passou andando, assim, olhando pros moleques, assim, no banco. Quem que ia, quem que ia. Ele chegou e perguntou, pô, quem consegue jogar ali? Eu falei assim, não, eu posso jogar. Eu joguei um tempo na base e tal. Tem mais ou menos os conceitos, né? Sim. Pô, mas quem que era o cara que tava atacando no Palmeiras? O Dudu, velho. Nossa. Na fumaça, ainda não ouvi. Só que no calor do momento, eu tava assim, não, pode colocar eu, velho. Quando eu vi que era o Dudu, assim, o que que eu arrumei, cara? Cancela, cancela. Pode, posso voltar atrás aí? O que que eu arrumei, velho? Quando o treinador passa a marcação. Exatamente, mas pra mim, no meu ponto de vista, assim, até que mandei bem, a gente perdeu o jogo de 1x0 e tal, foi um jogo bastante difícil, a gente pressionou os caras e tal, foi um jogo bem lá e cá, mas foi um jogo bom, velho. Mas nesses momentos são importantes, porque depois disso tudo fica mais fácil. É, já pegou. É, então na próxima não vai ter o Dudu. Já pegou a bucha. Não vai ser o Dudu, então tô mais confiante. Lateral direito, ala, primeiro volante, meia. Cara, eu joguei várias posições, velho. Legal. Então, formação, e aí você sobe pra base com... Você sobe pra base de 2015? 2016. Da base profissional, você tá falando? Isso. 2015. 2015. Quem que subiu? Só que na época de 2015, eu subi, né? E eu tava vindo de um campeonato brasileiro, da base, 2014 e 2015. E eu tava lesionado, eu tinha lesionado o público, ficou um período ali. E tava só treinando com o profissional e tal. E o pessoal comentou comigo. Pô, você, a gente sabe que você tá vendo um período de ciência assado. Então, você vai com o pessoal mais novo da categoria de base. Da categoria de base pra Suíça, lá, que a gente tinha uns torneios que a gente disputava lá. Depois, quando você voltar a se sentir bem, você volta com o grupo principal, né? No segundo jogo, eu senti, véi. Puts. Pubs é foda, bicho. Que lesão chata. Você não pode tocar, aí é um cara mais chatice, né? Graças a Deus, não tem mais problema, mas... Foi o que encurtou um pouco a carreira do Kaká, né? Foi uma pulbalgia crônica, que não conseguia mais dar a arrancada, a batida chapada que ele tinha. A chapada que é foda, né? Quando o Pubs sente. Exatamente. E aí, voltando de lá, já, pô, cabisbaixo, sabendo que eu ia voltar já pro principal. Falei assim, cara. Aí, tratei uns par de meses e tal. Beleza, 2015 passou. Tanto que em 2015, joguei um jogo só, né? Na arena, o Paranaense. Joguei um jogo. E... Primeiro jogo que eu joguei com pouco medo, receio do Pubs ainda. Pô, vai doer, não vai e tal. Tanto que nesse campeonato aí, já... A gente já viu tudo que não dava, né? Em 2016, o Atlético tem um projeto, velho. Com a Ferroviária. Sim. E... E aí, nossa, muitos jogadores foram do Atlético pra lá, velho. Não só do Atlético, mas Fluminense. Sim. Jogadores estavam chegando lá de fora. E estavam sendo emprestados lá pra jogar, Paulistão, velho. Eu não sabia qual a grandeza do Paulistão, velho. Ah, no Paulistão, é... Cara, é o único estadual que... Até com todo respeito ao Campeonato Mineiro e ao Campeonato Carioca, mas é o único estadual que se sustenta, né? Que é financeiramente viável, que é... Porque o estadual é difícil pro calendário brasileiro. Agora, o Paulistão, pô, é a Premier League dos estaduais, né? Sim, e faz sentido, né? São os quatro grandes ali, do maior estado, né? Do Brasil, de riqueza. Sim. Então, faz sentido o Paulistão ser... A Ferroviária tem uma puta estrutura também. A Ferroviária tem uma estrutura bem legal. A estrutura deles, é. E aí, você foi... Legal que você não foi sozinho, né? Você foi com outros parceiros de clube, né? Exatamente. Porque o cara pode dar uma murchada, né? Ele fala, pô, tô indo pra um time menor e tal, pra... Pode dar uma desanimada, né? Mas o seu caso foi... Você entendeu o contexto pra condicionar o seu desenvolvimento. No início, eu não tinha concordado, não, velho. Sim. Imagina. Pô, velho. Não, eu tenho condições de jogar com os caras aqui. E na época, pô, tá jogando o Otávio, tá jogando o Hernani, o David aqui, os caras são da casa e tá aí. Vamos brigar pelo espaço, né? Pô, menino de 18 anos, 19 anos, parando, velho. Então, os caras nem, na época, talvez nem levaram tanta série assim, né? Mas, cara, quando eu fui pra Ferroviária ali, vi que teve vários meninos também que foram do Atlético. Me deu mais confiança, né? Pô, eu ficava com eles assim. Que ano que foi isso mesmo? 2016. 2016. Isso. E aí, eu fiquei, eu acho que dois meses ali, jogando o Paulista. Cara, foi a melhor decisão que eu pude tomar no momento, velho. Jogar com o Paulista é outra... O que você aprendeu lá? Cara, o nível técnico é diferente demais. É um mínimo brasileiro, se for ver assim. Cara, você joga, tem muito cara bom, velho. Muito cara bom de bola. E você vai aprendendo, jogando. O meu primeiro jogo, recorda Ferroviária, já foi na estreia contra o H-Santa lá. Uma pressão, velho. Uma pressão, velho. E eu me sumando, nervoso no aquecimento e tal. Treinador português. E eu falei, meu Deus. E, cara, a gente foi lá, estreamos. Consegui estrear também com a Ferroviária também. E, velho, a gente começou bem demais e tal. Lógico, São Paulo, Palmeiras, tem um elenco de maior. São, sim, é difícil. O elenco dos caras é piada, velho. E aí a gente não conseguiu avançar, mas a gente fez um bom campeonato paulista. Muitos jogadores que estavam ali foram para Portugal, Turquia, Emirados, clube grande da Serie A. E eu voltei para o Atlético já com outros olhos, já, né? Que o pessoal estava me vendo. E aí comecei a jogar, velho. O Alto Ori veio conversar comigo, o Paulo Alto Ori. E falou, a partir de agora, você vai ficar com a gente, assim, assim, assado. E foi dando umas instruções. Beleza, moleque? É mó engraçado ele, é uma gente boa. O paizão nosso. E foi aí que começou tudo, velho. Segundo semestre ali, foi... Eu acho que o Alto Ori não tem o reconhecimento nacional que ele deveria. O pessoal no Brasil não o coloca como um dos grandes treinadores do... Assim, a gente não... Também, porque ele é um cara mais low profile também, mas, porra... Libertadores 97 e Cruzeiro. Um dos motivos no qual o Atlético Paranense é tão bem estruturado, tão... Tem o dedo do Alto Ori em tudo lá. E eu acho que ele foi um dos caras que mais influenciou o seu jogo, né? E mais te ajudou, né? E a gente tá... Antes, né, de a gente entrar ao vivo, a gente comentou um pouco sobre outros técnicos, né? Fala um pouco mais do Paulo Alto Ori. Até o Abel Ferreira, técnico do Palmeiras... Sim. Um que rasga elogios pro Paulo Alto Ori, né? Cara, o Paulo Alto Ori, velho, não tem palavra pra dizer. Cara, é um fenômeno, velho. Ele, tipo, deu muita oportunidade, assim, pros meninos da base e sempre falava, ó, quem tá melhor, joga. Ele não tinha... Ah, vai jogar os caras mais experientes, assim, não. Ó, se você demonstrasse nos jogos e no treino que você tá mandando bem, ele ia colocar você lá, assim, não, vai indo. E ele sempre me dava muita confiança, né? Ele falava, assim, ó, na parte táxi que você ia fazer isso, isso, isso. Me olhava bem, assim, eu, né, tremendo, ele assim, não, beleza, beleza, ó. Eu vou fazer isso e isso, aí... Com a bola, você faz o que você tá fazendo. Eu não sei o que você tá fazendo, mas você continua fazendo. Tá indo bem, vai fazendo aí. E... Eu assim, não, beleza. E aí, meus meninos me ajudavam muito, velho. O Otávio também, que veio da base também. O Hernani, que veio da base. Os caras me ajudaram muito, velho. Também tem o Thiago Heleno também. Aí começa a chegar mais jogadores também. Os caras vão dando mais suporte pra você. Aí você fica muito mais à vontade pra jogar, velho. E foi aí que você começou a... Você tinha um relacionamento muito bom com o Lúcio, né? Com... É, logo em seguida chegou o Lúcio. Sim. E aí ele foi um dos seus... Era um dos que você colava mais ali pra pegar... Pegar as mães, né? Porque o cara, pô... O cara... Fenômeno. Cara, o Lúcio, quando chegou... E eu ficava meio assim, pô... E falar espanhol é outro idioma. Sim. Eu achava que eu entendia. Entendia. Entendia nada. O cara falasse espanhol não foi o que eu aprendi, não, velho. E o Lúcio, velho, dentro de fora de campo, é... O cara é sensacional, velho. E... Sempre te dá conselho. Faz isso, ó. Continua fazendo isso. E... Cara, ele é um... Meu, não tem palavras pra dizer do Lúcio. Todo mundo fala, pô, quem que é o teu ídolo? Tal, assim, cara. Tem vários jogadores que me espelham em jogar, mas meu ídolo, assim, é o cara que eu joguei comigo. É o Lúcio, velho. O cara, depois do Messi, é o cara que tem mais título, velho. A gente tem mais título. Então, ele... Sempre olhava ele no treino, pô... Trinta e seis, trinta e sete anos correndo demais, pressionando no treino, no jogo, dando um, dois toques, se movimentando. Por que que eu não podia fazer isso, velho? Eu com dezoito, dezenove anos, entendeu? Então, sempre me espelhava nele e tal. Me dava suporte pra mim e pra todos os jogadores também. E ter um relacionamento, meu... De mão com ele, né? É atitude, né, cara? Você vê que o comportamento, né, Léo? Você vê que a maioria... Eu não sei se nessa época o Thiago Leandro já era o capitão do Atlético Paranaense, mas a questão da... A gente fala, né, na bola, liderança técnica. O cara que não precisa estar com a abraçadeira de capitão pra influenciar, né? Pra influenciar os atletas, né? As atitudes dele falavam por si só, né? Que na época, o Everton do Palmeiras, que é o goleiro, era o capitão, né? Ah, verdade. Era ele, né? Quando ele saiu, aí virou o Thiago Leandro, se não me engano. Algumas vezes, em alguns jogos, o Lúcio, a gente foi o capitão. Mas depois da saída ali do Everton, o Thiago Leandro que ficou... Que é o general da Baixada. É, pô. O Thiago Leandro é... O Thiago Leandro é outro em as cruzinhas também. Fenômeno, velho. Meu Deus. E, pô, aí você mencionou o Everton aí. Everton, Santos, agora o Lynx lá. Como faz goleiro esse clube? Puta que pariu. Cara, pra você ver, velho. Muito bom. O Everton, aí teve o Santos, aí teve o Bento também. Bento, verdade, verdade. E a geração... O Atlético sempre teve bons goleiros, velho. Muito. Desde categoria de base, goleiros e jogadores também. E também não é à toa que se for ver hoje, velho, o time do Atlético é 70, 80% dos jogadores é da categoria de base, velho. Sim, sim. Tu vê assim. Renan Lodi também, que saiu da categoria de base. O Bruninho, o Bruno Guimarães chegou cedo lá também com a gente. O Pablo. Então, o Pablo também. Então, o Santos também. Então, tem várias jogadoras ali que... Saiu o Fernandinho também, que agora voltou. Sim. Então, o Atlético sempre dá esse suporte prozinho da base. Sempre olha prozinho da base. Pô, esse menino é bom, tá bom, dá oportunidade. E os caras não tem medo pra botar, não, velho. Você vai ali, mostrou que você é bom, você vai jogar, velho. Entendeu? Que legal. Outras equipes têm que seguir o exemplo do Atlético Paranaense. Então, nós falamos aqui de 2015, 16, 17. Você acha que foi o seu melhor ano? Jogou Libertadores. Cara, 2016... Bom, aí, 2016, né? Teve aquela experiência de estreia. Fiz um golzinho ainda. O primeiro clássico, faço gol ainda e tal. Passou aquela... Vai adaptando agora, eu sou jogador. Sim, agora, 2017, caiu a ficha, assim, pô. Agora... É onde... Estreiei também, encontro milionários. E eu nunca dava a mínima, velho, pra altitude, velho. Os caras, ah, para que esse negócio... Altitude, velho. Rapaz... Me dá o cilindro de oxigênio aí. Rapaz, tava no aquecimento, tava trotando, nasceu, isso aí, altitude, vou... Vou entrar de moto, naquela época que tinha essa gira. Naquela época tinha o pessoal, a molecada, pô, vou entrar de moto. Se entrar, tem que entrar de moto. Aí, foi entrar de moto, né? Primeiro pique, suave. O segundo, na metade do pique, já tava cansado. As pernas, cara, e não conseguiu respirar. E puxar e não vem, né, cara? Vem, velho. Eu falei assim, cara... Aí, eu cheguei pro lado, não sei se era o Jonathan, assim, pô, você tá... Pô, não tô conseguindo respirar, assim. Eu falei assim, é, eu também não. Então, fica o Poço, olha assim, 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 cara... Passou no pé, não vem na frente, na correria, não. Pô, você tá cansado, então faz isso, isso, isso. Porque, pô, velho... Experi, né? Eu ali, pô, moleque ali, os caras são os mais experientes ali, pô, vou ouvir o cara, né? Sim. Aí, a experiência com o Jonathan passou pra mim, pra todo mundo, velho. Também ali, no jogo, nos outros jogos também. E, mas... Nessa estreia da Libertadores aí, foi uma coisa bem especial, assim, pra mim. Nunca pensei... Pô, menino lá de Palhaço, lá de Floripa, em jogar na Libertadores, né? Eu não tava sonhando tão alto assim aí. Então, eu comecei a sonhar mais, né? Assim, vamos indo, vamos indo. E aí, esse ano 2017 aí, foi minha estreia, foi o ano que eu mais joguei. Inclusive, joguei 60 jogos no ano. Um jogo a mais que o Everton, mas eu jogou em 59. E foi um ano, assim, bem produtivo pra mim, assim. Foi... Foi 2017 aquele golaço contra o Vitória? A porretada? Eu acho que sim, velho. Que golaço? Você tava de toquinha, velho. Não, e a gente tava num momento... Te arraxado a cabeça no jogo. O cara deu três minutos de jogo, o Chiesa, não sei se foi o cotovelo dele ou o queixo dele, tipo, eu driblei ele, assim, e bateu na minha cabeça, assim. Sim. Eu era baixinho também, magrinho, assim, ó. Pô, dar o tapa e correr, né? E ele me segurou, fez alguma coisa assim e tal, foi falta. E do nada, eu só vi o... O mel. O mel lábio, assim. Eu vou botar a mão, porque tá doendo, vou dar uma só, passar a mão, né? Quando eu olhei, assim e tal. Falei assim, não, velho. E aí, nesse momento, ali, antes do gol, a gente tava ganhando de 3x1, 2x3x1, assim, alguma coisa assim, e tava um jogo, assim, não... Tava lá e cá, né? E aí, tanto... Quando o Otávio joga a bola pra mim, se eu não me engano, eu disse, ó, vou conduzir, velho. Conduzi, 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 do nada, passei de clay do meu lado. Diz na bola. Dá, vem, 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 assim, eu pô, assim, o quê? Desse pique todo conduzindo, eu vou tocar pra você, assim, ó. Descoltou o Toro e me xingiu, mas vou chutar, velho. Cortei pra dentro, chutei, velho. Nem eu acreditei que eu ia falar, velho. Só mirei no gol, assim, ó, vou firmar o pé aí. Tanto que foi... Cara, foi um golaço. Golaço, batidão na sigla. Você quer matar um lateral de raiva, é o cara dar um sprint de 50 metros. Não, porque se eu não faço o gol, na volta ele já é aqui, né? Se ela vai lá no... É aqui bancada. Exatamente. Cara, o lateralzinho fica louco. Ele já fica... E aí, 2018, coração do trabalho, né, Xô? 2018, tudo que foi feito nesses últimos anos aí, ruminou em título, né? Como é que foi levantar aí o... Que eu lembro que você... A gente tava olhando algumas reportagens antigas sul, aí você faz a releitura de 2017, fala, não, foi tudo muito bem, agora meu objetivo é ser campeão com o Atlético. E aí, 2018, conta pra nós aí. Cara, em 2018 aí, o Paulo Toro não tava mais e tal, aí chegou o Diniz, né, como treinador. Sim. E... Todo mundo falava bem nele, velho. Assim, cara, pô, que bom, né, velho? Vamos aprender um pouco mais. Aí chegou o Diniz e tal, começou ali o trabalho dele e tudo mais com a gente. E, cara, que treinador, velho. Aprendi muita coisa com ele. Jogadores, assim, que eram limitados. Todo clube tem jogador limitado, tecnicamente. Sim. Então, e esse jogador, assim, com ele, começou a evoluir, 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 evoluir. E... 2018 ali, até foi o ano da Copa, né? Sim. No primeiro semestre ali, teve... Nos primeiros jogos, assim, a gente tava destruindo, velho. Era Atlético, era Furacão, Adinismo e Toqueira e gol, um mais bonito que o outro. Gol que sai do goleiro, que parou lá no centroavante, passou a bola por todo mundo. 50 toques, 2, 3 minutos de pós-ebol. Exatamente. Aí começa tudo essa parada aí. Aí, tal. Aí, antes de ter essa parada, a gente teve algumas... Você conhece de jogos, assim, que, pô, a gente jogava demais nos jogos, velho. E a bola não entrava, aí o cara vinha e... Bom, o time dos caras vinha 1x0 e tal, e perdeu o jogo de 1x0. Aquele gol samargo que ficava, e aí tem a imprensa falando. Aí já vinha o torcedor e tal, e... Como é que você vai explicar, velho? Se eu olho os números, assim, pô, a gente foi bem... Todos os aspectos, velho. Só que os caras foram... Ganharam o jogo, velho. O futebol é sensacional, né? Exatamente. O futebol você pode ser melhor e perde. E aí, teve algumas coisas depois ali que aconteceu, que o Dini saiu, não entrei em detalhes pra saber o motivo da saída e tal. E... Logo em seguida chegou o Thiago Nunes. Uhum. Se do campeão da... É... Do campeonato paranaense, no mais, ali. É... Com uma moral também. Pô, um cara super inteligente, super bacana, velho. Sempre o cara honesto. Sempre foi honesto não só comigo, mas com todos os jogadores ali. Deu oportunidade pra todo mundo. E... A Sul-Americana a gente tava dentro ainda, né? Só que ninguém, velho. Ninguém tava dando a mina. Se, pô, a gente já perdeu daqui um, dois jogos, a gente já perdeu a Sul-Americana, a gente vai sair também. Vamos jogar o brasileiro pra não cair. Sim. E já era. Só que o trabalho que o Diniz tinha feito com a gente, velho, foi sensacional. Deixou uma base ali, uma fundação. Cara, deixou ali. Que o Thiago... E o Thiago só pegou aquilo que o Diniz tinha feito, só deu uma complementada, velho. Sim. E o trabalho do Thiago Nunes também é fenômeno, velho. A gente foi indo e tal, a gente começou a acreditar no trabalho dele também. E começou a dar resultado, velho. Entendeu? Começamos a ganhar, começamos a ganhar e tal. Chegou a Sul-Americana, a gente... Quando a gente acreditou, assim, que a gente poderia ser campeão, foi quando a gente passou das quartas pra semi. Uhum. Assim, velho. Agora vai até o final. Agora a gente não tem pra onde correr, velho. E a gente começou a mandar bem também no brasileiro e tal. E... Chegou ali e tal. Todos os jogadores ali comendo a mesma linha de raciocínio ali. Não, vamos ganhar, vamos ganhar. Aí chegou a gente ganhou a Sul-Americana. E foi um ano assim que a gente não esperava ganhar, velho. Sim. Não esperava e todo jogador que tanto tava no banco, tava com o titular, entra e não fazia tanta diferença, não. Todo mundo tava no mesmo nível, velho. Todo mundo tava meio... Todo mundo tava, tipo, com a mesma linha de... Mesma mentalidade. Mentalidade, de raciocínio ali. E também, tecnicamente, por quê? Porque o Diniz já tinha, já, né? Sim. Daquela comentada lá atrás, né? Eu acho que, inclusive, até a própria evolução do trabalho do Diniz, quando ele olha esse ano de 2018, o maior segredo desse tipo de jogo futebol total, de posse de bola e tal, é a transição, cara. Que se você ocupa muito espaço, muito acima do campo, né? E tem a posse de bola por muito tempo e você precisa criar espaço, né? Então, os seus atletas... Eu costumava ensinar os meus moleques, assim, campo grande e campo pequeno, né? Você tá defendendo o campo pequeno, aproxima, compacta, você tá atacando o campo grande. Mas na hora que você perde a bola, aquela transição tem que ser muito bem feita. E eu acho que foi uma evolução no próprio trabalho do Diniz, a transição defensiva, né? Cara, indiscutível as ideias, o contexto, o modelo de jogo dele pra frente. Agora, você perdeu a posse, aqueles 5, 7 segundos ali, logo depois da perda, eu acho que foi um pouco da evolução do trabalho dele. E ele, muito provavelmente, olha esse período do Atlético de Paranhas e fala, olha... Porque o treinador também evolui, né? O Diniz é um treinador... É novo, né? Ele é novo. Sim, já consolidado, mas é um cara que ainda vem evoluindo. Mas isso é impressionante, cara. Ainda não acha um jogador que trabalhou com ele que vai falar mal. Sempre fala que ele teve um impacto positivo. Eu já cantei a pedra pra molecada, que já eu acho que pra mim ele não sai. Acho que pra mim ele vai mandar bem nas eliminatórias, vai ganhar a Copa América e vai ser efetivado como treinador da seleção. Cara, eu não duvido, né? Eu não duvido, né? O cara é fera, velho. É. Todo mundo... Até o próprio Neymar falando, velho, que o trabalho do cara é diferente, velho. Sim. Quem saiu pra falar? Entendeu? E eu tive a oportunidade, né? De trabalhar um pouco tempo com ele, mas queria poder trabalhar mais tempo, né? Tipo, com o Thiago. O Thiago chegou ali, dominando a parada e tal. Teve um tempo mais com a gente, um ano e meio com a gente ali e tal. E deu, pô, muita alegria pra gente ali. Mas esse 2017, assim, foi um ano, 2018 foi um ano, assim, muito bom, velho. A gente foi... Começou, quando deu uma caída, a gente já conseguiu se reerguer ali e tal. E ganhou uma solo-americana com o Anto Paranaense. E... A gente conseguiu mais consolidar mais os jogadores ainda, velho. A gente já tava mais entrosado, como tu falou, em relação à reação quando você perde a bola. Sim. O trabalho que o Diniz fazia com a gente também. Os primeiros cinco segundos, quem tá mais próximo, já voa no cara, velho. Sim. Então, isso também eu procuro fazer aqui no Atlântico também. Quando eu tô perto, tipo, às vezes, quando o Thiago ali perde uma bola, ou o Tristan, qualquer um ali perde, eu já tô ali perto, já. Os primeiros cinco, dez segundos é o momento de você já abafar o carro. Fazer uma falta pra parar a jogada, num contra-ataque, num momento assim que... Então, isso aí já vem algumas coisas que eu já aprendi lá atrás, né? Legal. Quanto que veio a Copa do Brasil? Foi 19 ou... 19. Então, mais um ano de sucesso aí. Fala pra nós, 2019. Tamo quase chegando no Atlântico já, galera. Calma. Vindo de 18 ali, ganhando a Sul-Americana. Aí, dando em 2019, ganhamos a Paranaense. E logo em seguida, a Recopa contra o River. Verdade. A gente, o primeiro jogo ali em casa, eu acho que mudou muito. Se a gente tivesse ganho o jogo ali na arena ali, ia ser outro jogo lá. Só que ali a gente não mudou tão bem na arena, aí chegamos lá, a gente... Foi um empate no primeiro jogo, não foi? 1x1 ou 0x0? Cara, não me lembro. A gente perdeu um pênalti no meio ano, velho. Sim. Também. E aí chegamos lá, os caras engoliram, velho. Os caras... Tava num momento assim... Tava num momento assim, cacetinha pra cima, velho. Todos os caras, velho. Todo mundo. Véi, os caras tava de moto, velho. O cara tava... Tomar um primeiro gol, aí a gente se olhar assim, velho, não dá. A gente perdeu e tal. E aí teve a Copa do Brasil. Aí a gente já vindo do Rio, a gente jogou contra o Fortaleza, né? Uhum. E nessa época do 2019, pô, o Flamengo tava voando, né? Tchau, o Flamengo foi o ano do Flamengo. Flamengo tava voando, velho. Sim. Não tem noção. E a gente ganhando o Fortaleza, as quartas contra quem? Flamengo. Flamengo. Aí já todo mundo se olha e fala, é, moçada, vamos ter que trabalhar. E como é que foi o papo? Vamos pegar o Flamengo, e é isso? Cara, a gente ficou assim, né? Né? Tem que fazer o quê? Não tem pra onde correr, né? Sim. Quem quer ser campeão, vamos pra cima, né? E naquela época, o Flamengo jogando demais, o Grêmio jogando demais, o Inter também tava ali num bom momento também. Só que, velho, todo mundo tá falando do Flamengo, velho. Jorge Jesus, isso, aquilo, trabalho. Os caras tinham ganhado já o Carioca, já o Gabigol fazendo gol pra todo lado e tal. E pegamos os caras na arena, acho que a gente empatou os dois jogos, com um jogo assim, bem disputado, velho. Tanto que hoje tem uma certa rivalidadezinha, assim, tem o pessoal assim, e o Flamengo. E a gente ganhou dos caras num pênalti, velho. Véio, foi um alívio, velho. O cara, foi um sentimento assim, eu falei assim, agora... É, você passa de um time desse, a confiança vai lá no outro lado. Depois que a gente... Ninguém segura mais. Antes da gente jogar o primeiro jogo, a gente tava com o pensamento. Quando a gente jogou o primeiro jogo, empatou, a gente sabia do que a gente poderia fazer lá no Rio. Seria muito, dez vezes mais difícil. Os caras iam... Nossa, esse é um ataque soviético, velho. Os caras iam vim com tudo, velho. E a gente conseguiu suportar bem o jogo. E a gente levou pros pênaltis e tal. Aí o Santos lá conseguiu fazer defeito e tudo mais. E a gente classificou. Mal respirando bem, pegou o Grêmio, velho. Rapaz, o Grêmio também tava jogando muita bola, velho. Molecada do Grêmio tava... Jean-Pierre, Pepe. Sim. Tava uma galera ali, velho. Feira subindo. E o Grêmio pegou o Sousa no comando de ataque só? O Grêmio vocês pegam o quê? Na semi? Na semi. Passando do Flamengo, a gente pega o Grêmio na semi. E o primeiro jogo que a gente jogou no Porto Alegre, perdemos dois a zero. Cara, era pra ser um e cinco. Os caras erraram um monte de gols, era pra ser um... E só que a gente, né, conseguiu ali e tal. E na arena ali, tá assim, não, vamos reverter esse negócio, velho. Pô, a gente ganhou do Flamengo, velho. Vamos perder pro Grêmio? Por mais que o Grêmio tava... Não, vamos pra ser um dos caras, velho. Tão perdendo mesmo, velho. Véi, a gente começou nos caras, revertermos a história. Começamos um a zero, dois a zero, era pra ser mais de dois também. A gente atropelou o Grêmio, aí chegou nos pênaltis de novo e tal, a gente ganhou dos caras. Você cobrou o pênalti? Não, não cobrei, não cobrei. Aí, tal, aí pegamos a final do Inter. E aí, velho, assim, cara, a gente já pegou o Grêmio. Pegamos o Flamengo, a gente ganhou, que são os dois times do Brasil. Cara, vamos descontar a raiva agora. Com todo o respeito, mas vamos... Vamos, né, vamos agora o Inter vai jogar com o time de verdade, que agora a gente, pô, velho, vamos atropelar esses caras, velho. A gente ganhou nos dois jogos aí, velho. Foi o primeiro jogo, assim, bem disputado, assim, tal. Aí, segundo jogo ali, a gente já tava jogando... Tipo, tinha a parte do momento dentro do primeiro ou segundo tempo, assim, a gente já sabia quem a gente ia ganhar, velho. Aí o Cirino faz aquela jogada ainda, velho. Nossa, nem eu acreditei que ele fazia aquilo. O corte de letra entre dois, né? Ele deu o corte de letra e saiu. Porque, tipo assim, ele não é um... Eu nunca vi ele fazendo aquilo no treino, velho. No jogo e tudo mais. Ele era um jogador... Pô, o cara é jogador muito rápido. O que ele costuma fazer? Um pra um, né? Sim, x1. Corta pro lado e vai, velho. E o Rony era uma bala, velho. E aí, quando ele desce... Essa caneta... Foi uma caneta ainda. De letra? Nossa, velho. Ele tava na lateral, dois em cima. E o Rony já veio assim, né? Já sabendo que ia fazer o gol e dar o mortal ainda, né? Aí a gente já fez ali pra consolidar ali e tal. E foi um momento assim, cara... Muito bom, velho. Como é bom ser campeão, velho. É bom demais, velho. É bom demais, velho. Quando você ganha ali de... Todo mundo fala, ah, foi sorte. Pô, ganha do Flamengo, ganha do Grêmio, ganha do Tocional. É sorte, velho? Cara, no Sub-14 aqui, a gente ganhando... Stay Cup aqui, já pula. Já estoura champanhe. Imagina ganhar uma Copa do Brasil, mano. É bom demais, velho. Como que é a preparação, cara, pra uma final dessa aí no Atlético, né? Depois a gente faz a comparação com aqui o Atlântico e o Naira. Mas como que é a preparação lá do Atlético para uma final? Tem a parte técnica, a parte tática. Como que é a parte mental? Eles trabalham nessa parte também do atleta? Cara, pra ser bem sincero, não mudou muita coisa, velho. Muda mais fora ali, né? Torcida, fazendo aquela festa quando chega de ônibus, a imprensa falando. Um dia antes do treino, tá um monte de cara na coletiva lá perguntando e tudo mais, mas... Na hora da final, assim, não muda muita coisa, não, velho. Lógico, tem um monte de árbitro, eu entro ali, segurança e tal. Aquela novela toda, mas... Pra mim, assim, não mudou muita coisa, não. É mais como, então, administrar esses fatores externos pra não deixar influenciar na sua performance no campo. É, exatamente, mais emocional. Você chega assim, já chega já vibrado ali, a torcida, pô, é bom demais, velho. Pô, aquele marzão vermelho, você passando com ônibus ali e tal, pô, te esperando. Então, é, dá um sentimento a mais, assim. Mas, tirou no vestiário, velho, os caras põem a música lá, relaxam. Uns vai pro pessoal da FIS, outros fazem o trabalho com a borrachinha e tal, fortalecimento. Outros começam na resenha, outros começam a dançar. Então, cada um tem o seu... Sua maneira de... Seu ritual, né? Seu ritual, né? Dois sem coxa, que a gente jogar direto, então... Agora que tem a mesa pra jogar o... O Tecball. O Tecball lá e tal, tipo, cada um tem a sua... Sua rotina ali de jogo, do jogo ali, né? Que legal, que legal. E você gosta mais de jogar fora ou em casa? E eu pergunto isso porque quando eu jogava basquete, eu adorava jogar fora, cara. Porque eu adorava ver o pessoal xingando e isso me motivava muito pra jogar melhor, pra deixar eles puto da vida. Então, eu adorava jogar fora, cara. Adorava, adorava. Uma vez até que eu acessei o briga lá em São Paulo, os caras querem me bater. Mas como é que você gosta mais de jogar fora, lá com a torcida toda contra você? Isso te motiva mais? Como que é a sua mentalidade, né? Cara, eu preciso jogar em casa, velho. Jogar fora... É bom também, você não tem aquela pressão toda, né? Porque quando você começa a jogar fora e deitar nos caras, a pressão vai pro time de casa, né? Da casa. Que a torcida já começa a vaiar e tudo mais. Você tá jogando sem compromisso. Mas jogar em casa, eu prefiro, velho. Com a torcida te apoiando, qualquer balança a torcida já tinha que ir pra cima, faz um gol. O gol, então, é... Tá louco, velho. Os caras vibrando ali e tal. Qualquer chegada que você dá nos caras, a torcida já vai com você, tá ligada no jogo. E o Atlético é conhecido, assim, bastante pela torcida, né, velho? E fica perto ali do campo, né? Sim, muito pertinho, velho. E os caras... Não é só a organizada que canta, não, é todo mundo, velho. Todo mundo. É a arena mesmo. É a arena da bachada, velho. Todo mundo ali, desde o primeiro minuto até o final, velho. Aí depois ali, se acontecer briga, aconteceu discussão... Se perder, vai lá depois. É, aí... Mas isso é um clube, assim, uma torcida, assim, muito vibrante, velho. Desde o primeiro minuto até o final, velho. Legal. Chuvara, daí chega o empresário e fala assim, olha, tem a Major League Soccer te querendo. 2020. Como é que foi essa parada? Como é que chegou a proposta? Como é que tava... Cara, e eu quero muito ouvir a sua opinião honesta de como você percebia a liga e como que ela... Como que a sua percepção alterou depois de você estar aqui. Então, chegou 2020, o pessoal falou, olha, tem essa proposta, eu sei... Eu sei que você tem passaporte europeu, de repente conversas pra... Pra ir pra outros mercados. E como que foi essa approach e o que é que te convenceu a vir pra cá? Cara, por um... Campeão 2018, 2019 e tal... Eu achei que nesse momento ali, 2020 ali, velho, era o momento de eu sair, velho. Tava muito tempo já ali, assim, cara, quero respirar novos ares e tal, pra ver como é que ela fora. O filho completo de 18 quer sair, quer ser mais independente e tal. E foi onde ali... Eu não ia pro Atlanta, na verdade, né? Tanto que com a chegada do Orival ali, tinha conversado com o Orival Júnior também na época. Assim, é... Não, o Roseto fica e tal. Não, o professor, eu acho que... Talvez eu saia, mas quero muito ficar e tudo mais. Até 2016 teve um lance de eu... O Orival me querendo no Santos, mas não acabou não dando certo e tal. Mas... Eu tava praticamente indo pro Grêmio, né? Tava algumas coisas ali, tal. Toniano, isso vem, fica definitivo e tal. Não sei o que, Ferreirinha. Sim. Tava envolvendo ali um monte de casos ali e tal. E a gente fez a pré-temporada na Argentina, né? E eu toco aqui na cabeça. Pô, vou voltar da pré-temporada e tal. Acho que eu vou respirar um pouco. Vou ali no... Ver alguns clubes, as opções ali e tal. Quero... Quero ver como que é lá fora e tudo mais. E aí chegou a atleta e tudo mais. Nada, velho. Tava de boa no quarto, uma ligação assim. Tava um empresário, ó. Um negócio assim, surge uma proposta assim, assim, assado lá fora. Te interessa? E eu falo assim... Pô, velho, é a MLS, velho. Falei assim, velho. O que que eu vou fazer nos Estados Unidos? O que que eu vou arrumar nos Estados Unidos, velho? Pô, jogando, ganhando um monte de título ali. Pô, na mídia. Sim. E aí eu falei assim... Tá, mas como é que é lá? Como é que é o clube? Não, é o seguinte. A gente vai ter uma reunião com os caras. E aí, se você gostar da reunião, você me dá um feedback. Se eu não estiver gostando, você me dá um sinal e tal. A gente toma enrolada ali. E só pra colocar um contexto, naquele ano, o Atlanta United tinha três anos de idade. Né? Mas vamos lá. E aí... Tá, beleza. Vamos pra essa reunião aí. Conversei com o pessoal, tudo mais. Me apresentaram o clube. Quando eu vi o estádio, eu falei assim... Meu, não é possível. E o CT? Quando eu olhei o estádio. Não, não. Os caras estão de sacanagem. Olhei o estádio da Mercedes-Benz. Eu já fiquei já, né... Opa, tamo no caminho. Já olhei já a camisa do clube. Rubro Negra também. Parece quando o Atlético. É verdade. Eu já comecei já... E aí eu comecei o nosso treinamento. Eu falei assim... Meu Deus do céu, velho. Os caras... Comecei a ver os jogadores também que estavam. Esse aqui é o Barco também. Sim. Tá no River hoje. O Pete Martínez também que ganha a Libertadores. Tinha sido campeão pelo River. O Joseph Martínez que é o cara da liga. É o rei da liga aqui. O goleador aqui e tal. Comecei a ver, cara, assim... Esses caras estão todo mundo aí, velho. Sim. Brad Guzan que já tinha a Premier League. É. Esses caras estão tudo aí e tal. Falei assim... Os caras estão tudo aí e tal. Começou a mostrar assim e tal. Falei assim... Começou a me dar... Ah, o objetivo do clube é esse, 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 esse... E foi indo e eu falei assim... Pô, mas eu quero sair de definitivo, velho. Sim. Não quero sair emprestado. Eu quero sair de vez, velho. E aí, onde deu a situação aí... A gente foi conversando, forçando os valores e tudo mais aí. E... Foi onde quando eu voltei da pré-temporada já praticamente estava vendido já. Estava tudo certo. E... Falei assim... Cara, eu quero ver esse estádio, velho. Quero jogar nesse estádio. Quero... Daí os caras... Ah, mas tem um detalhe. O inglês. Eu falei assim... Ah, não. Aí, me quebrou, velho. Aí os caras... Não, mas não se preocupa e tal. Então, os moleques falam espanhol. Assim, não, beleza. Tô bem. Rapaz, velho. Quando eu cheguei aqui... Chegou aqui no espanhol. Quando os caras começaram a falar espanhol. Tu acha que eu entendia? Entendia nada, velho. Entendia nada, nada. Os caras falavam tudo rápido. O barco, o pitch. Os moleque, cara, todos... Tinha mais uns dois... Matei, matei, matei. Matei é boludo pra lá e pra cá por quê? Você entendia o boludo, velho. Tinha mais nada, velho. Eu falei, o que esses caras estão falando, velho? E assim, pô, boludo no Brasil é outra coisa, né? Lá ele. E aí, do nada, foi indo e tal. Eu assinei, vim pra cá, comecei a ver como que é o MLS. Só que quando eu comecei a interagir mais com os meninos, veio a pandemia, né? Sim. Aí, essa pandemia aí... Pô, na hora que eu comecei a treinar, inclusive o treinador na época era o Frank Deboa. Sim. Tava me passando bastante confiança, mostrando o trabalho dele e tal. E aí, chegou a pandemia também, afetou o mundo inteiro. Então, deu uma pausa longa, assim, né? Aí, esse foi um período, assim, bem complicado. E foi aí que a gente se esbarrou, né, Chivarana? Foi nessa época aí. Na época, o Ricardo ainda trabalhava no Atlanta 2, né? Pessoal, o Ricardo que a gente fala aqui é o Ricardo Oliveira, preparado do ofício do Atlanta United, né? Do primeiro time. Foi meu colega no Youth Club aqui. Nós fomos colegas, trabalhamos juntos como treinador. O Ricardo é outro irmão aí também, que a gente se esbava no futebol. Tem que vir aqui, a gente tem que trazer ele aqui, não é não, Chivarana? Tem que trazer ele. A resenha vai ser top. Carioca. Nossa, o Ricardo é fenômeno, velho. E aí, o clube acabou te linkando com o Ricardo, né? Porque até aquele momento, ele não trabalhava diretamente com vocês, né? Ele tava no time, no Atlanta United 2. E o clube meio que linkou vocês dois. Porque você tava sozinho, né? Não tinha visto, não liberava visto, né? Por exemplo, seus pais virem. Não, tá tudo atrasado. Tá tudo atrasado. E aí... E aí foi quando a gente começou, né? Jogar um carteado. Até quebrava mais ou menos os protocolos ali, né? Jogava. In-off ali. In-off, in-off. Que bagazinho. Cara tranquilo ali. Foi quando a gente começou a jogar um carteado. E foi quando tudo começou a caminhar. Mas foi um momento difícil, né, Chú? Sem família distante. Sem alinho. Ainda não tinha nem a caixinha brasileira da TV. Tinha ainda, né? Nem nada, velho. Não tinha nada, velho. Cheguei aqui e aí, tipo... Toda vez que eu ia pedir alguma comida... Tudo, velho. Ligava pro Manolo. Ou pro Ricardo. Sim. Manolo, você pode ligar pro cara assim... Ó, vou querer isso e isso. Aí quando chega a comida, como é que eu ia chegar lá embaixo e falar com o cara que chegou a comida e que... Manolo. Como é que tá? Aí, tipo, eu pede a comida pra mim e você me fala como é que é o cara que eu vou lá e pego. E, velho, você tem que falar inglês. E falar espanhol... Véi, não dá, velho. Aí comecei a fazer aula de inglês nessa... Sim. Tu acha que adiantou? Adiantou de nada. Chegava pro... Na aula era... Pô, na aula era fera. Mandava bem no inglês e tal. Saia da aula lá embaixo na recepção quando chegava alguma coisa pra mim. A mulher falava assim, não, isso não é inglês que eu tô fazendo, não, velho. Esse inglês aí não é o mesmo, não, velho. Depois nós vamos contar o que fez esse homem aprender o inglês, viu? Não, vamos segurar aqui. Tem um comentário aí falando pra ele falar inglês aí, ó. Diz que tá bem. Diz que tá bem. Diz que tá bem no inglês aí. O cara falou, fala pra ele... E aí que... E aí que nesse tempo aí da pandemia e tal, eu tava sozinho, falava com meus pais todo dia e tal. O Atlanta tinha um protocolo na época de, não sei, acho que era duas ou três vezes na semana, de fazer um trabalho lá na bicicleta, que eles deram a bicicleta pra gente, alguns aparelhos pra gente deixar aí no apartamento, na casa lá. A gente sempre se encontrava duas, três vezes na semana por Zoom, né? Sim. Por vídeo a gente fazia e tal, até o pessoal começar a liberar aos poucos a MLS, né? E aí, o pessoal que não acompanhava a MLS nessa época, a MLS fez um torneio, utilizou o exemplo da NBA, né? Que fez a bolha lá em Orlando e a MLS fez o torneio, a MLS is back, né? Que foi esse torneio, esse 2020 que trouxe os times de volta, né? Aí era um teste de assim de anão, era um ambiente bem controlado, né? Que negócio indo lá no cérebro, lá todo... E aí a gente foi pra bolha, né? Sim. Na Disney lá, no complexo da ESPN que eles têm lá. Cara, é todo dia, velho. Teste de Corona, velho. E o cara, o cara vinha com o Tonete aqui e eu falei assim, nossa... A lágrima já descia no... Não, já era. Cara, como é com esse teste, cara? Tinha jogador assim que até fingia que tava passando mal pra não fazer o teste, mas era pior, você tem que fazer direto, velho. Nossa, cara. Mas daí passou esse período aí da bolha e tal, um dos dois, três primeiros jogos contavam os pontos da liga e tal, aí depois não contava mais, teve um torneiozinho só pra... Só pra gente lá, era fechar uma... Essa parte do resort lá que a gente ficou lá pra todos os clubes, era só pra gente, pessoal da MLS reservado. E aí depois a MLS começou a... A exceder, né? Tipo, pô, tá tudo melhorando, não tá dentro de tantos casos, aí foram abrindo mais o treinamento, algumas partes do centro de treinamento que estavam fechadas e começaram a abrir de novo, e a máscara então tá pra todo lado e tal. Mas, pô, chegou um momento, um calor, eu ia ser de máscara, velho. Sim, é foda. Muito ruim. Pô, aí não dá, velho. E aí até que... Aqui foi em relação à máscara, assim, o pessoal tá bem mais tranquilo, velho. O pessoal que nem usava mais e tal, lógico que tinha alguns lugares que o pessoal colocava, mas na rua, para outros lugares tava mais tranquilo. E quando eu fui pro Brasil, onde férias, vai todo mundo com máscara, velho. Todo mundo com máscara, sim. Cara, até pra tomar banho, tava tomando mais de máscara, eu nunca vi, velho. Então, tava... No Brasil tava uma loucura ainda, mas... Aqui, tipo, quando eles liberaram, começou a desenvolver rápido o processo aí. E eu tava ouvindo também um bate-papo que você teve com... Nessa época com o Gustavo Hoffman, lá da ESPN. E... E aí você tava falando da... Do nível técnico da MLS. Que foi ali esse momento que você conseguiu realmente ter uma... Uma percepção do... De como que era a liga, né? E... E... Conta pra gente como é que você... Como que foi essa percepção de nível técnico? Se... Você chegou achando que era um pouco mais abaixo? E se surpreendeu? Como é que foi essa... Cara... No início, antes de vir, o pessoal tinha comentado, né? Pô, aqui na MLS é... É bastante intenso os jogos, né? Uhum. Bastante intenso, intenso, intenso. Mas eu ouvi os gols com a tanta fazia. Com o Miron, tá no Newcastle, os caras faziam aqui e tal. Assim, cara... Acho que mesmo esses gols que os caras estão marcando aqui é que nem o Brasil, velho. Sim. E... Quando eu cheguei assim... Vamos ver se é verdade mesmo, né? Cara, e... Realmente, assim... Meu ponto de... Hoje tá muito mais... Mais elevado o nível. Uhum. Os jogadores estão... Com a chegada do Messi, então... Pô, tem muitos jogadores indo pra cá. Mas... Naquela época... Tava muito intenso, assim... Em relação a muita incidade, muita incidade. Físico, correria... Exatamente. Um jogo mais direto. Era um jogo mais direto. Era um jogo muito mais direto. Hoje é um jogo, assim, mais trabalhado. Tem muitos jogadores de qualidade que estão chegando. Treinadores também. E a intensidade não diminuiu muito, mas diminuiu um pouco, lógico. Sim. Mas continua sendo mais que no Brasil, no ponto de vista. No Brasil, a gente, assim... Quando a gente jogava, a gente já sabia... Mais posicionado, né? Sim. Na sua área, você corre aqui, aqui deixa a lateral. Então, esse setor aqui, você fica e tal. Essa parte do campo aqui é o volante. Esse aqui é o meia e tal. E todo mundo se movia como um bloco. E aqui, no início, era, velho, correria pra todo lado, velho. Sim. Então, no jogo, velho, 10 quilômetros, 11 quilômetros, 13, 12... Era uma correria demais, velho. No Brasil não é tanto isso, não, velho. Tem momentos nos jogos do Brasil que é assim... E no Brasileiro tem... Pô, quatro Brasileiras é muita qualidade, velho. Sim. Todos os clubes, assim, só tem jogador bom, velho. E aqui não tem aquela tanta qualidade como o Brasil. Não tinha na época, hoje tem. Mas... Eu cheguei assim, assim, cara, tá maluco, velho. Só correria, velho. Correria, correria, correria. Chegou uma época que eu falei assim, cara, não é possível, velho. Vamos dar uma acalmada no jogo aí. Vamos cadenciar o jogo. Os caras não, velho. Recebi, lateral passando e cruzando e volta de novo, 70 metros. E já pega a bola na zaga e contra-ataque de novo. Meu Deus, velho, que isso, velho. Parece pelado, pô. Tá ligado? Porque é um time lá, tá aqui de cara a zaga na bola. Parecia o seu futsal lá. Exatamente, tipo, futsal com 11 contra 11. É. E... Mas foi mudando, velho. Foi mudando. Começou a vir mais jogadores, não só do Brasil, mas da Argentina, México, da Europa também. Sim. E até o próprio México agora aqui também. Trouxe alguns amigos aí junto com ele. Não é? Uma turma ali. E não só ali, mas se tu for ver... O Rigoni tava no São Paulo. Sim. O cara tá no Austin agora. No Austin tem um Druze, tava no Zenit. Então, tipo, tem vários times assim. O Evander agora chegou no Portland também. Tá aqui já no Vasco. Tá comendo a bola o Evander. Então, tipo assim, vários jogadores novos de qualidade. Tão chegando. Tão só elevando o nível da MLS, velho. Piranha agora lá no DC. Inclusive fez gol contra a gente agora. É. No empate. Mas... Então, do meu ponto de vista, assim, a MLS tá crescendo muito, velho. Que já é o seu terceiro ano na Liga, né? Você tá vendo realmente o desenvolvimento, né? Exatamente. E você quer continuar por aí? Cara, primeiro eu quero fazer de tudo pra ganhar a MLS. Aí depois que, se Deus quiser, a gente ganhar essa MLS aí que a gente tá classificado agora do playoffs. Aí a gente pensa, a gente fica, a gente vai. Aí depois... Mas o pensamento agora é só ganhar a MLS, velho. Que a gente... No primeiro semestre a gente não tava com esse pensamento, né? De... Lógico, a gente tá nos nossos planos de ser campeão, a MLS e tal. Mas com a chegada de alguns atletas começou a... A dar mais esperança pra gente. Aí jogamos um joguinho, já ficou... Ficou meio assim. Aí jogamos outro jogo, já deu, já poupa. Eu acho que é... É esse time. E agora começamos a ganhar, ganhar, ganhar. Aí ganhamos contra o Miami também, a confiança foi lá em cima. Sim. E agora a gente tá nessa batida, velho. E no começo do ano, antes de começar a temporada, o pessoal senta com vocês lá e fala assim, o objetivo pré-temporada é esse, tem que chegar até aqui. Como que funciona essa parte lá? Cara, a MLS é diferente do Brasil, né? Por exemplo, o Brasil cai quatro. Aqui não cai nada. São duas conferências. E... Aqui é o playoffs, joga a MLS, joga com o Kaká. Joga a Open Cup. Agora a Leagues Cup. A Open Cup. A Open Cup. Isso, que é como se fosse a Copa do Brasil, né? A Open Cup. E esse ano teve a Leagues Cup. E a Leagues Cup. Então, são esses o campeonato. Mas no brasileirão nosso, que é a MLS aqui, não cai time pra segunda divisão. E o time da USL, que é a segunda, não sobe, né? Sim. Então, já é diferente. Então, os caras põem bastante dinheiro ali pros caras ganharem a MLS e tal, mas... Não tem aquela pressão, assim, de se jogar um Fla-Flu. O cara... Falta três pontos da zona. Não ganha pra você ver. Você não anda nem na rua, velho. O rebaixamento aqui... Até o Celso, da Territória MLS, tava falando, ele posicionou muito bem. O rebaixamento aqui é não classificar pros playoffs, né? É. Vão nove, né? De 15 no leste, 14 no oeste. Vai ser 15 no oeste a partir de 2025 com o San Diego. Mas não classificar pros playoffs é rebaixamento, cara. E eles falam isso, ó. Começou a temporada agora, vamos pelo menos classificar, a gente vê o que acontece nas playoffs. Como que eles trabalham nessa parte? Cara... Ou não fala nada? Vamos começar a temporada aí, vamos dar o nosso melhor? Não. Ver o que acontece? A gente tem, tem esse bate-papo, assim. Lógico, quando o treinador já chega, já fala o objetivo dele. Ah, o objetivo é isso, isso, aquilo. O Gonzalo deixou bem claro que todos os campeonatos que ele for jogar, ele quer... Não jogar, ele quer ganhar. Lógico, se a gente não ganhar, daí depois a gente senta e vê o que aconteceu e tal. Mas ele é um cara, assim, que sempre passa energia positiva e tal. Ó, vamos jogar esse jogo. Cada jogo ele encara como uma final, assim, assim, assado. Lógico, por exemplo, como o jogo passado. Que a gente controlou mais o jogo ali depois do 3x1 e tal. A gente fez o quarto gol ali, a gente já tirou alguns jogadores que dão oportunidade pra outros e tal. Mas a mentalidade do início já é deixar bem claro, ó. Todo campeonato que a gente for jogar, representar o Atlântico, a gente tem que ganhar. Legal. Entendeu? Legal. Vamos dar uma pausa aqui, Léo, que eu vou mandar um salve pro chat, Roseto. E o Ricardo apareceu aqui, ó. Aqui, ó. Léo, pede pra ele falar pelo menos 5 apelidos que ele bota nos jogadores do clube. Não, não, não. Peito de cachoeira, água de salsicha. Caramba. Olha, o Ricardo é resenha. Não, mas essa resenha aí não é seu não, velho. Não vamos falar os nomes, só os apelidos. Tem o Tancão. Ó. O Tancão é fera, o Tancão é atilhado. Ó. Tem o Barriga de Cadela. Mas, ó. Mas não é seu não, velho. Quando o Luiz Araújo tava aqui também. Cara, nós dois era resenha demais, velho. A gente não podia olhar um pro outro e a gente já apelidava o cara, velho. Tem o Seu Madruga, Barriga de Cadela. Água de salsicha. Água de salsicha. Água de salsicha. Aqui, galera, o pessoal aqui do chat. João Pedro aí também mandando um salve. Pessoal do South Lake Brasil Fans aqui. Felipe Erama RJ. Salve, Leleu. Tamo junto. Lucas Silva aqui. Tiago Boninha. É a galera dos verdes aí colando. Ó, o Tiago Sardinha tá aqui, diretor. O Corneta. É o Corneta. Ele pediu por favor. Você vai acompanhando. Ele falou, por favor, pergunta pro Rosseto. É bem lá no finalzinho. É, no finalzinho tá uma pergunta pra ele aqui. O Deivinho aqui com a gente também. Tá sempre. Ó, o Emerson. Cara, o Emerson, ele é o soza do Pedro, cara. Ele tem, tipo, 10 mil seguidores. Ele é soza do Pedro, lá do Flamengo. Ele é gente boa pra caramba, Emerson. Também joga o código com a gente. O João Pedro. Ó, o João Pedro aqui, o diretor. Ele é seu parceiro de time aqui. Ele é tricolor também. Tá comemorando. Eu dei umas saudações tricolores aí, ó. O Pedro Gazeta tá aqui. Nuan Ferreira também. O Nilson, salve, salve. Aí, o Marco Bordini também, sempre conosco aqui. Orlando Martins, bora chuvarada. A Lili aqui conosco também. Elisandro Ferreira. Esse aprendeu com o tio Nenê. É o tio. É o tio. Esse aprendeu com o tio. A gente abençoe sempre. Anuan com a gente. Leonardo Vanderlei. ADM da paz na Atlantinária Brasil aqui. Rosseto é o melhor brasileiro que passou por Atlanta. Quando vier para o Brasil, manda uma camiseta pra gente. Tamo junto, monstro. Aí, um abraço, pessoal. Atlanta United BR, tá? Lá no Instagram. Beleza? O Criptopanda aqui conosco também. Antônio Becker. Edu Bezerra. Matheus Rosseto. Joga muito. Deus Simar. Grande Matheus. R20. Ah, gostei, hein? R20. Diego Amaral. Grande Rosseto. Bata em jogador. Top demais. PL. Chuva é o melhor. Aí, a galera mandando... PL é a resenha, velho. Alfredo de Lima. Chuva. Top 1 na MLS. Diego Amaral. Vem jogar no meu Grêmio, Rosseto. Aí, ó. A galera tá aqui, ó. Taylor mandou coraçãozinho aí. Taylor Oliveira. Coraçãozinho pra ela. Deus Simar. Vem jogar no meu Corinthians. Estamos precisando. Um abraço. Tamo aí, tamo aí. Final do ano. Quem sabe, né? Não, vai pro meu Palmeiras lá, velho. Aí, o Tiago Sardinha mandou aqui. Boa noite, galera. Pergunte ao Matheus, por favor, quando ele planeja voltar ao Brasil e se ele acha que o Atlanta tem chance de ganhar a MLS atual ou em até três anos. Aí, ele mandou mais um aqui também. Rosseto, a estrutura dos times da MLS é melhor ou pior ou o mesmo nível que o Brasil? Cara, vocês estão com o pique de campeão, não estamos? Aliás, nós estamos, né? Eu tô uniformizado, cara. Pode falar nós. Ó, eu sou tricolor e sou... Atlanta. Atlanta também, hein? Cara, nesse tempo todo que eu tô aqui, acho que é o ano, assim, que a gente dá mais a convicção, assim, tipo, aquele feeling, assim, de ser campeão, velho. Sim. Principalmente depois desse summer, né? A chegada do... A chegada do... Com a chegada do... Do Tristan, a chegada do Shand, a chegada do Saba, os caras... Os caras deram a... Porque dá uma... Eu imagino você como atleta ver só saídas. O Luiz saiu. O Gutmann saiu. Os caras estavam titular ali, né? Sai o Gutmann, sai o Luiz. E aí já fica ali aquele negócio. O que que vai? O que que vai rolar? Ah, então... Mas as chegadas, né? O primeiro treinamento, quando você começa a ver o... A parte técnica dos caras, já dá aquela motivada, né? Cara, os caras... Pô, o Shand, velho, jogou a Premier League. Sim. O Tristan também jogou a liguinha lá na França e tudo mais. Mônaco, se não me engano, passou também por lá. Sim. Então, hoje, velho, com a chegada desses caras, pra mim, mudou muito, velho. Uhum. Queria ou não, queria. Lógico, nada contra com o Americano, nem nada, mas... É diferente, velho, jogar. Diferente, assim... Por exemplo, a conexão que eu tenho com o Tristan, assim, quando a gente joga eu e o Thiago, assim, a gente só se olha, velho. Não precisa falar nada, velho. Uhum. Eu olho pro Tristan, assim, ele já sabe que tem que movimentar, já sabe que o Thiago vai vir, a gente vai dar o passo pro Thiago e eu vou pro ataque, como eu tô jogando agora de primeiro volante, às vezes eu vou lá e ele já sabe que ele tem que ficar, entendeu? É o Gonçalo ficar, não, você não vai, eu não vai assim, já tô lá. Mas tá coberto, né? Mas tá coberto. Exatamente, o cara tá na posição, eu só troquei, porque no caso, quem tem é o Tristan, né? Sim. Às vezes ele cansa no jogo, assim, pô... Ele fala pra mim, pô, eu vou ficar um pouco mais. Ele corre muito, mano. Ele corre muito, cara. Eu tô cansado. Se não, fica mais de boa aqui. Fica de primeiro volante, fica de boxe-boxe. A gente, no meio do jogo, ninguém vê, pô, ninguém percebe. Sim. Uma coisa assim, que a gente só se fala assim e tal. E... E eu... Tipo, ele não fala tão bem isso em inglês, mas a gente consegue se comunicar bem com o Thiago também. O Thiago só fala espanhol, mas entende tudo o que os caras falam. E o Xande também, velho. Um fenômeno também. Então, a gente... Se tu ouvir nossos gols nos jogos, é tudo jogada trabalhada, velho. É uma jogada assim, que bate-rebate... Não. Coisa que a gente faz no treino, que a gente só passa pro jogo e dá certo, velho. É, então, assim... Inclusive, é... É mandar um salve pro Jonathan Spector, que é o cabeça lá do scouting do Atlantanário, e também pro Carlos Bocanegra, que é diretor, que foi bastante criticado, né? Assim, nos últimos anos, o pessoal vinha até pedindo a saída dele, porque o time não vinha performando, dificuldade e tal, né? Porque o Atlantanário elevou o sarrafo muito cedo, né? O time começou em 2017, 2018, foi campeão. E depois ganhou o Campeonês Cup, depois ganhou o Open Cup, acabou ganhando quase tudo que tem aqui no continente pra ganhar. E aí, não conseguiu manter... É difícil, né? É difícil você, né? Ficar ganhando todo ano, principalmente em um torneio e uma liga que é feita pra que você não ganhe, pra que o mesmo time não ganhe várias vezes. É isso que é preciso entender, né? Todos esses mecanismos de controle da MLS são feitas pra manter esse nível de competitividade que em 2020 ganhou o Portland, em 2021... Pô, nem lembro quem ganhou em 2021, mas veio... LFC acabou de ganhar. Então, são equipes diferentes que ganham a MLS, né? E, então, parabéns pro trabalho que eles fizeram nessa janela de transferência do Summer, que realmente alguns atletas saíram porque é necessário, né? Tem toda a questão do salário, toda a questão da alocação dos recursos. E um excelente trabalho aí do pessoal da diretoria da Atlanta pra reforçar a equipe, né? Realmente reforçar a equipe. Exatamente. Aí também tu comentou também da estrutura também, então só favorece mais, velho. Que... Perguntaram aí em relação a... Ah, igual no Brasil, velho, não é. Sim. No Brasil ali não são todos que têm estrutura boa, assim, velho. Sim. Eu falo do Atlético e sempre, pô... Pra mim, o Atlético é o número um, top um do Brasil, velho. Sim. Não via do Palmeiras, não via do Flamengo, todo mundo fala bem, que bom. Então, a gente sabe do Galo, né? Que tem uma estrutura boa, do Cruzeiro, que eu estive lá treinando lá algumas vezes quando a gente joga lá. Mas o Atlético foi pioneiro disso aí. O Atlético é... Há muito tempo. O Atlético é sensacional, velho. Tanto pros profissionais e pro pessoal da categoria de base, né? E aqui no... Aqui na MLS, velho, eu tive o privilégio de ir em alguns lugares sem treinamento pra treinar, às vezes, quando você pega uma viagem muito longa e tal, tem que treinar, os caras cedem o... O CT pra gente treinar. Cara, só CT é fera, velho. Uhum. Cara, o Gramado, então, tá maluco, velho. Só tapete, velho. Os estádios também, a organização. É raro você jogar num gramado ruim, velho. O americano tá acostumado com isso. Olha a faculdade, né? Dos college. Sim, as faculdades. Os caras gastam aí 300 milhões de dólares pra montar uma estrutura pra molecada da faculdade jogar. É um negócio absurdo. Outro dia eu tava... Não sei onde eu tinha ido com a minha esposa. E... Cara, ela falou assim, cara, isso aqui é um campo normal. Tipo, tava ali as traves, tal, dois campos, assim. Cara, tu visse o gramado, velho. Era um tapete, velho. Não, você lembra? Quando eu trabalhava lá no Inter-Atlanta, você chegou a visitar... Tipo, visitar também. Você lembra lá que a gente... Também. Eu tava treinando, na época, eram sub-15, os moleques de 2006. Naquele time tem um... Daquele grupo, tem um moleque que agora tá no Atlantanária 2, que é o Sean Lanza. que ele... Cara, ele vai subir. Ele vai subir. E... E é um time juvenil, né? A gente não tinha... Não tem profissional. Né? Três campos de qualidade monstra. Tanta qualidade que em 2000 e... Se eu não me engano, em 2021, quando o... Infelizmente, o Atlantanária foi eliminado pro... Pro... Pro Toronto nessa época. O Toronto fez a preparação no nosso clube pra partida. Com o Michael Bradley, com o Josie Outdoor, atacante da seleção norte-americana, jogaram lá no nosso clube, que é um clube juvenil. Eu fico pensando, Chuvo, se a gente tivesse a oportunidade de ter esse tipo de estrutura em mais cidades no Brasil, não depender somente da base dos times de futebol profissional, se hoje o Brasil revela X jogadores, se a gente tivesse uma penetração maior de... De... De comunidades, assim, de ter estrutura não atrelada a um clube profissional, mas um ecossistema que fizesse um funil pra esses equipes, cara, o Brasil revelaria 10x. Quantos dos seus parceiros lá do futsal que ficaram pra trás, não por causa de falta de talento, mas porque não tinha... Não conseguiu achar... A base do Atlético Paranense só consegue comportar o número X de crianças. Exatamente. O Ninho do Urubu, X de crianças. A toca, X de crianças. Então, se tivesse mais... Né? Mais... Mais clubes, mais... Estruturados. Estruturados, né? O Brasil seria uma Europa, cara. Ah, sim, sim. É, estrutura melhor. Exatamente. Porque, pô, tem muitos clubes do Brasil que o pessoal fica embaixo da equibancada, velho. Sim. É, os quartos aí. Verdade. Um amigo meu, ele foi pro Vila Nova, jogou comigo no Botafogo, e ele foi pra jogar no Vila Nova, ele dormia embaixo... O alojamento era embaixo da equibancada. Muito tempo atrás do Palmeiras era assim também. Se fosse o maior que fiz o Brasil... Galera... Mandar um abraço aí pro Ducks Burger, manda um abraço pra ele aí, trouxe pra gente os lanches aí, faz um jabázinho pra ele aí, Léo. Ducks Burger aqui da região de Atlanta, muito obrigado pelo lanche que veio aí. E se você estiver aqui na região de Atlanta nos acompanhando, acha... O Ducks Burger tem o perfil no Instagram e tem o WhatsApp, ele faz o atendimento pelo WhatsApp, não é? É, tem o perfil, ele faz o atendimento pelo WhatsApp, você pode entrar lá e fazer o pedido dos lanches. Pedido do seu lanche. Ele trouxe aí os lanches pro Rosseto aí pra toda a galera aqui do estúdio aqui. Isso aí. Mandar um abraço pro Daniel aí. Valeu, Ducks Burger, parceiro. Daniel, obrigado, obrigado mesmo. Espero que esteja acompanhando o nosso Soccer XP aí. Legal? Chu, você citou um negócio bacana que a gente tá falando de campo, tem sempre essa discussão do gramado sintético pro gramado natural. Na literatura não existe estudos que realmente deem uma posição final de que o campo sintético favorece lesões, o campo sintético não favorece lesões. Então, ainda não há no espectro científico nenhum resultado pra essa discussão. Qual que é o seu ponto de vista como jogador? Você primariamente joga em um campo de gramado artificial, que é o Mercedes-Benz Stereo. Como que você... Você passou também por algumas lesões aqui no Atlanta, que também poderia ter acontecido se fosse um gramado natural. Mas como você percebe essa questão do gramado, que agora tá muito em voga no Brasil, porque muitos times estão... o Atlético Paranense foi o primeiro a instalar. Nós temos aí o JNL, o Alliance, e até no campo novo do Atlético, na área da MRV, que tinha uma parte do campo que não pega sol e que tava bastante danificada. Qual que é a sua percepção como atleta em relação ao gramado sintético e gramado natural? Cara, eu particularmente eu prefiro o gramado natural, toda a vida. Sim. Lógico, o gramado sintético ali deixa o jogo mais rápido e tal, mas eu sou fã do gramado normal, né? Sim. Mas eu, desde cedo, tô acostumado a jogar no Atlético, é gramado artificial, então fui crescendo jogando ali, então... E é um pouco diferente do ponto de vista assim, o gramado artificial do Atlético é um pouco diferente desse da Mercedes também. Sim. O Mercedes também é bom. Os caras têm um período que eles sempre trocam ali, tomam bastante cuidado e tal. Tem campos também que a gente joga aqui na Molesk que é também gramado sintético, mas, cara, mal demais. Muito mal cuidado. E como tu citou ali, tem alguns clubes que estão trocando, até por causa também da estrutura do estádio, não pega sol, os caras têm muito gasto e também o gramado não consegue se recuperar, é um jogo atrás do outro. Tem show, tem festival, chove bastante. E aí fica aquela lama e os caras sofrem muito. De vez em quando eu tô no Instagram, o pessoal fica reclamando do Maracanã, o estado do gramado não tá tão legal assim, não sei se ali pega o sol em umas áreas ou não. Por exemplo, do Palmeiras acabou sofrendo isso, os caras trocaram. Do Atlético acabou sofrendo isso, eles trocaram também. Era uma dor de cabeça desgraçada do Palmeiras. Tinha aquelas luzes. A gente teve alguns jogadores aqui do Atlanta que machucaram os dois, o Brad, né? E o Mayos machucaram o tendo de Aquiles. Acho que foi o mesmo mês, velho. Foi, foi. E o Mayos tava pra ir pra Copa do Mundo, né, cara? Tava pra ir, não seguiu. Mas em compensação ele ganhou a Copa ouro em cima do México, né? Verdade. Mas entre decidir o sintético ou o gramado natural fica o natural, velho. Tem que mudar o ditado, né? Em vez de comer grama, comer borracha. É, comer a borrachinha. E é engraçado porque lá no nosso, no clube onde eu trabalhava, no Inter Atlanta, o nosso preenchimento do gramado ele não era borracha, ele era areia com raspas de coco, era um preenchimento orgânico. Nós até recebemos uma certificação da FIFA, tanto que foi o, que, né, tivemos a possibilidade de receber o Toronto, o cara, os caras vão, eles colocam um pezinho assim e o pezinho ele solta e bate no gramado. E ele avalia a firmeza do gramado. Então, lá no nosso, na época, ele tinha a mesma solidez, a mesma firmeza de um gramado, de um gramado natural. e isso é importante principalmente aqui nos Estados Unidos por causa da questão de conclusão, de bater a cabeça no chão, que aqui eles levam bastante a sério. Talvez se você tivesse aquela partida do Vitória que você fez o golaço, se você estivesse aqui muito provavelmente você teria que ter saído do seu protocolo de conclusão por causa da pancada na cabeça. Exatamente. Mas o desgaste do gramado faz com que o preenchimento se espalhe e talvez não fique tão uniforme quanto talvez outras partes do gramado sintético fiquem um pouco mais rígidas, outras um pouco mais macias. Então, tem toda a questão do preenchimento que faz, a borrachinha que faz a diferença. bem detalhado pra fazer isso aí, o cara tem que tá bem focado. Chuva, você sente diferença agora que começou? Porque vocês dividem a casa com o Atlanta Falcons. Você percebe diferença em jogos logo após o jogo de futebol americano que o gramado tá um pouco diferente? Ou não? Não, não. A gente, tipo, às vezes repara na linha, nas cores ali, mas não é tão forte assim as marcas que fica no chão, mas em relação ao estado do gramado fica bem tranquilo, velho. Legal. Bem tranquilo. Esse é um dos benefícios, né, do gramado sintético, apesar de toda... Porque você vai jogar em outros... Cara, eu joguei alguns estádios aqui na MLS, o estado do gramado tava muito ruim, velho. Aquele lá do New York, quando vai jogar contra o New York City FC no Yankee Stadium, no estádio de beisebol, conta pra gente. Cara, você comer de campo, você não perde a referência, cara? Porque assistindo a gente perde a referência. Cara, a gente acha que a linha tá torta, cara. É muito estranho de assistir, cara. Se tu notar o jogo, tipo, tem uma parte do campo, que é a entrada onde a gente sai do vestiário, que é uma parte que eles recompõem, né? Sim. O gramado. Sim, que é o Diamond, né? E aí você tá jogando com a bola assim, chega naquela parte, o gramado é um... Tipo, tem um degrau, velho. E é ruim, velho. É onde o pitcher joga, é o montinho do pitcher. E o estádio é muito mal dividido, velho. Sim, sim. Ele é meio que em diagonal assim, o campo assim, dentro do estádio, é um campo estreito, um campo... Cara, eu não curto jogar lá, velho. Quando a gente joga lá, a gente sempre... Não dá boa. Exatamente. Não dá bom. Não dá, velho. É muito ruim jogar lá, velho. Por isso que a gente joga contra o New York City aqui em Atlanta, a gente sempre quer macetar os caras. Se eles querem jogar aqui em campo de vocês, calma, que a gente vai ter volta lá em Atlanta. A gente atropela quando eles estão aqui, velho. Porque os caras não sabem pra onde correr, velho. O campo é muito grande e o jogo é muito mais rápido, né? Quando você joga no sintético. É isso aí. Tem mais perguntas aqui. O Tiago Sardinha aqui de novo. Opa, voltei ao vivo, hein, ADM? Falando com você, Évita. Eu perdi uns episódios ao vivo, mas assisti a todos. Melhor podcast sobre a MLS. Aí o PL aqui mandou também, qual o jogador mais diferente que você já jogou? PL, PL é meu parceiro. cara, diferente, diferente, que eu joguei do meu lado acho que é o Carlos Alberto, velho. Carlos Alberto? É. Legal. Carlos Alberto é xarope, velho, com a bola. Eu, tipo, não tive o privilégio de jogar mais tempo com ele, assim, mas o Carlos Alberto ali, quando ele chegou, cara, tanto na Libertadores que a gente tem, a gente fez a classificação da fase de grupo pro mata-mata. Ele entrou, decidiu no jogo, não só na Libertadores, mas no Brasileirão, nos jogos que a gente jogava, o cara é diferente, velho. Ele girava todas, velho. Forte, habilidoso, botava a bola onde ele queria. Campeão da Champions League aos 19 anos, né? Exatamente. Morinho falando bem tudo dele. Nossa, o Carlos era diferente, velho. Diferente assim, você tá maluco, velho. A bola caia no pé dele, esquece. Domínio, passe de 3x, todo sentido. Pé direito, pé na esquerda. Falta, o cara era fenômeno, velho. Esse é o cara, assim, que eu joguei junto, assim. Todo mundo fala, pô, mas jogou com o Bruno Guimarães, tá na seleção, pô, outro fenômeno. Renan Lodge também, pô, privilégio, joga com esses caras, Lúcio Gonzalez também, mas diferente assim, quando o cara taca a bola, assim, cara, é o, pra mim, é o Carlos Alberto, velho. E agora Almada, pô, campeão mundial, cara. E agora também, que joguei no, tô falando do Atlético, Sim. Agora aqui no, no Atlântico, é o Thiago, velho. eu jogo no pé dele, velho, eu descanso, velho. Cara, moleque é, às vezes tá um espacinho ali, tá ali, vai, ele é pequenininho, meio dos caras, aí passa por baixo, assim, e vai embora. Cara, faz um dois, tal, e bate a bola sobe, e a bola sobe ainda pro cara, velho. Eu não sei se esse tipo de estatística chega pra vocês, mas o Almada, nesse último jogo, ele já, ele já tinha, na última partida, ele já tinha alcançado o recorde de assistências na Major League Soccer, na história, com 15, e esse último jogo, com a 16ª assistência, ele se coloca ainda mais, é o maior, é o maior garçom da história da Major League Soccer, o Thiago Almada. Exatamente. E quebrou mais um, exatamente, toda hora ele quebra recorde, toda hora chega uns negócios pra ele ali, e o menino é carão. E muita pressão pra ele sair nessa temporada, tinha muita sede, muita coisa nessa janela, e ficou, acreditando no projeto. Eu pensei também, pensei que ele ia sair também, ele tava meio assim e tal, e eu falei assim, cara, esse aí meu representante, o pessoal aí vai cuidar, eu vou cuidar aqui, jogar bola e tal, curtir a vida e tal. Ele parece ser bem de boa, né? Cara, ele é tranquilo, tranquilo, ele tá com quanto, 23? 23 anos, 24? Por aí. É, muito novo, muito novo. Tem uma pergunta aqui, Léo. Vai lá. O pessoal do, o Caio B. Vilacqua, fisioterapeuta do esporte, qual a importância do cuidado, a saúde, que ele mudou para a temporada de 2023? Cara, uma coisa, Caio, vou mandar um abraço pro Caio também, uma coisa que eu mudei bastante, esse ano de 2023 que eu coloquei em mente, tive algumas lesões, lógico, 21, 22 ali, que me tiraram algumas vezes, do, da temporada e tal, mas esse ano tive uma talvez, ali lá, tipo, duas semanas, três semanas fora, uma coisa bem simples assim, uma coisa que eu mudei foi ter alguém do meu lado assim, cuidando do meu corpo, tipo, igual no caso tem o Caio, sim, ter o pessoal ali que me ajuda e tal, e é muita diferença, velho, é muita diferença você se sentir assim, dentro do campo inteiro, em todas as jogadas, sabendo que você vai dar um sprint, e nada vai acontecer com a tua panturrilha, com o teu posterior, com o tendão, é o protocolo, né, que no Atlético a gente tinha um protocolo assim, cada jogador tem que chegar a fazer isso, tal, tal, pré-treino, depois tem o pós-treino, Mas aí você contratou por fora, ou esse aí do Atlanta e do Nair? Cara, isso eu que fiz a minha parte, né, o Atlanta, todo clube tem o seu, tem o seu pessoal ali que faz as coisas, mas eu no meu caso, eu fiz, eu tenho o meu pessoal por fora também, que eu gosto de me cuidar e tal, já vim apanhando há uns anos atrás, então chega uma hora que... Sim, não, é importante, é importante, é só carreira, o seu corpo estava, a gente estava fazendo, conversando sobre esse assunto, inclusive com o Ricardo na conversa também, que também trabalha com a parte física de preparação, é uma das coisas que a MLS ainda tem que evoluir, é indiscutível o nível de ciência do esporte nos Estados Unidos, haja vista a qualidade dos atletas de... Você tem atletas de futebol americano, atletas de basquete, que os caras são... Olha a molecada da faculdade de 17, 18 anos, os bichos são uns monstros. Monstros. Mas o futebol, um dos princípios do treinamento esportivo é a especificidade, né, e a gente já falou isso antes, a MLS ainda está... A MLS e o futebol no geral nos Estados Unidos, eles ainda estão descobrindo como... Ainda estão desenvolvendo os seus ingredientes de como formar atletas profissionais de futebol de alto nível, mas isso já está chegando. E essa parte de preparação física específica para futebol ainda está caminhando. Então, tanto que vários profissionais, inclusive, do Atlanta United são da escola inglesa, né, são da Inglaterra, alguns outros profissionais, né, o Ryan Alexander, que é o chefe da ciência esportiva da Atlanta United, é americano, um profissional competentíssimo, mas ainda falta... Não falta, mas é a sequência, o ano após ano, a cultura futebolística, como preparar e como formar... Por exemplo, a termografia que a gente tem no Brasil, muito prevalente, né, que é o que o cara tira uma imagem gráfica térmica para detectar se alguma lesão, né, se algum músculo está mais desgastado aqui e ali, o Atlanta United não utiliza dessa ferramenta. Não porque eles não sabem ou não conhecem, mas talvez não seja da cultura, talvez aquele grupo de profissionais, ele acha, talvez eu consiga... Eu consiga... Detectar isso de uma outra forma. Detectar de uma outra maneira. Então, eu acho que ainda é um... Para mim, é uma das áreas que eu imagino que a Major League Soccer tem para desenvolver e o futebol aqui no geral, essa preparação física específica para o futebol, porque treinamento de potência, treinamento de força, os caras são... E já pegou o gancho aí da parte da performance, que em outros clubes também é parte mental, também é muito forte. Tem isso na Atlanta United também, tem um psicólogo que trabalha, não somente a parte clínica, mas também a parte de performance. Um cara que chega assim e fala assim, Roseto, é o seguinte, você é meio campo, então, no meio campo tem determinadas funções cognitivas, emocionais desse jogador. Aí do goleiro, esse jogador, como você falou, especificidade. Sim. Tem do Atlanta United, algo relacionado a isso? Eles começaram a implantar esse ano agora, tem um cara que se chama Ben lá e tal, mas não está nessa pegada aí que você está falando ainda não. Entendi, entendi. Faz alguma coisa mais de modo geral assim, não faz uma coisa individual assim. Sim, sim. Lógico que eu conversei com ele uma vez, uma conversa bem tranquila assim, nada demais assim, mas para... Mais esse bate-papo assim, que a gente está tendo assim, mas não é igual já no Atlético assim, que é na coisa mais específica, para um centrocampista, que o meio campo parece totalmente diferente de um atacante, de um zagueiro, de um lateral. O lateral corre só aqui, o cara não está se preocupando que está atrás dele, entendeu? Então ele sabe que ele vai receber a bola, ou tem um marcador aqui, aqui, um meia. O meio está no meio do campo, ele vai tomar chegada de todo lado, então é outra parada, é outra visão, entendeu? Sim, e o futebol é um dos esportes com o maior nível de variedade, de variação que existe. Então, às vezes, nesse jogo que você teve, você tinha que marcar, esse cara que era alto e tal. Então tem uma questão psicológica por trás disso. No outro jogo, vai ter um outro cara, uma outra situação. Então é importante, você ter um profissional da parte mental para poder sentar com você e falar assim, isso que você vai fazer, então vamos traçar um plano para você entender o que pode acontecer ali, como você vai reagir nas questões emocionais, cognitivas, né? Para mim, isso é bastante importante, porque não adianta você estar bem fisicamente, mas aqui não está bem, velho. Então, às vezes, no meu caso, está tudo bem, mas o meu corpo não está bem. Então eu procurei esse lado, procurei pessoal para me ajudar. Isso me ajudou muito, velho. Porque como o Léo estava falando, aqui nos outros clubes eu não sei como funciona, mas aqui o pessoal está no mesmo protocolo, o meu modo de pensar que eles estão assim, por causa que, como eles já ganharam a MLS, os caras, pô, a gente ganhou fazendo isso, por que a gente vai trocar? Mas futebol não é assim, é sempre lesões novas que aparecem, entendeu? Então, sempre tem que estar evoluindo, velho. Tem que estar evoluindo e até eu comento com o pessoal do clube, velho, a gente tem que melhorar um pouco nisso, nisso, aquilo e tal. E graças a Deus eu estou mexendo bem, esse protocolo que eu estou fazendo mudou muito para mim. Cara, mudou tipo 80%, quase 100%. E a alimentação, você mudou também? Mudei também. Mudei também. Mudei. Tem que mudar tudo, velho. Quando você quer mudança, tem que mudar tudo, velho. E até o Barbie, eu só não mudei o Barbie porque o Barbie é brasileiro. É, é parceiro. Com o time americano que foi acordar, o cabelo quebrou a bola, mas é sempre bom você mudar assim em praticamente todos os sentidos, mudei e tal. E tudo bem, chega no treino, eu tenho uma pré-treino que eu tenho que fazer, não precisa de ninguém estar me falando. O Ricardo, o Ricardo é o cara que me ajuda demais. O brasileiro, cara, ele sabe praticamente como funciona, vários exercícios, ele me passa, Ricardo, eu tenho que fazer esse daqui, ele me ajuda, eu sei como é que você está assistindo hoje. Ele vai assim, faz isso e tal, está assistindo bem. O Joseph se pudesse tinha levado o Ricardo embora, o Joseph só trabalhava, fez a recuperação toda da lesão. Ninguém, só com o Ricardo. Por quê? Porque sabe que o Ricardo é o cara, tanto na academia, quanto em tudo que a gente faz hoje, a gente fez também. É o Ricardo, ele que comanda. O cara vem, Henrique, o que tem que fazer? Tem que fazer. Você faz isso, isso, cada um tem o seu... Sua função ali. Cada um, o meu exercício é um, para o Thiago já é outro. Sim. Lógico, às vezes tem alguns parecidos, mas ele sempre fala, você é assim, até para o meu histórico que você já tem, você já não, você já faz isso. O Thiago do que é mais forte, você vai dar o mesmo trabalho que eu, você está louco? Os caras pegam um monte de peso lá, eu peguei um monte de peso, eu perco a posterior lá, deixa eu lá. Então, tipo, cada um tem o seu protocolo, né? Legal, legal. Eu sei, pessoal, o Caio também mandou aqui, exato, não existe evidência científica de estudos epidemiológicos de acompanhamento longitudinal que o número de lesões aumentam no gramado artificial. No entanto, o gramado sintético aumenta a força. Olha aí, legal, interessante a pontuação do Caio. Aumenta a força de reação do solo, pois é mais duro. Legal. Aí aqui também, manda um abraço para o Matheus Jamil do restaurante Peixinho de Curitiba. mandou um salve aqui. É bom esse restaurante, velho. Nossa, é direto lá com o meu pai. Ó, o Aurelinho mandou aqui, Ludmilo, como foi a partida contra o Messi? Ai, se tem apelido, tem história. Ludmilo. Nem lembro da pergunta, nem tem só do Ludmilo agora. Nossa. Esse cara, velho. Como foi a partida contra o Messi? Cara. Não, fala do Ludmilo. Não, Ludmilo. Quem põe apelido nos outros também recebe apelido. pior que esse nem coloquei, velho. Isso aí é uma resenha que a gente tem um cara, pô, no Instagram, ele tem um canal no YouTube e tal, daí ele chega nos caras e apavorando os caras com os nomes nada a ver, pô. Ah, eu sei quem que é. Puta, eu adoro ver os cortes desse cara. É muito engraçado, rindo junto, pô. Poxa, mas o cara de pirono, velho. Ludmilo, tá desagradinho. É ele aqui, é ele aqui falando? É, o Aurelio nasceu é um amigo meu, é um amigo brasileiro. E aí a gente começa a rir, pô, pô, como é que... O cara é muito criativo, velho. Não, ele tira os nomes, cara, do nada você chora de rir. Ele fala assim, menstruado. Aí o cara não entende o cara ficando assim, ele fala assim, que? A pessoa não entende, é muito engraçado, velho. E aí, cara que sou muito louco, velho. Exatamente, voltando ali do, na pergunta do Messi, a gente vai jogar contra o Messi de Alta Parana. A gente chega lá em Miami, primeiro jogo da, da League's Cup, né? League's Cup. É a League's Cup. E cara é muito mais policiais na rua, segurança, o cara tem um segurança particular pra ele, velho. E aí tal, a gente vai, e eu tava tipo, um cara que eu conheço lá do Miami é o Joseph, né? E o Brasil é o Jair Motto, só que ele não tava nesse jogo. E aí eu tô, tô pra sair assim no aquecimento, tal, tranquilo. E aí eu sabia que tinha alguém do meu lado, velho. Tipo, tá a porta assim, os jogadores passam, tal, daí eu sempre esperava alguns jogadores pra gente comigo e tal, entendeu? O Porata, os moleques, tudo que a gente gosta da resenha, o Miguel e tal, eu tava esperando os moleques e do nada tem um cara do meu lado, tipo, cara, do lado. E aí do nada assim, chega o momento, você vai ver quem que é, né? Quando eu olho, velho, quem que tá do meu lado, velho? E aí na hora, travei, velho. Ele me olhou, olhei pra ele, tipo, uns três segundos, em vez de eu falar assim, aí, beleza, cara, eu travei, pô. Ficou olhando pro cara assim, tal, olhei assim, olhei, ele me olhou bem, ficou me olhando, tchau. Tchau. Nem vai falar, e aí, como é que você tá, tal, assim, velho, gelei, velho, travei, travei, travei. Assim, chegou no campo, tal, assim, é outra atmosfera, veja quantos caras. E aí logo do, aí do nada semelho na aquecimento e tal, a gente tá indo, quem tá do lado, voltando, olha, busque, sim, pelo amor de Deus, pô, velho, qualidade desses caras, o que esses caras devem pro futebol é piada, velho, dentro de campo esses caras é outro nível, busque é piada, velho, piada, piada. Depois, ainda mais jogando nessa posição, tava até vendo os vídeos dele, né, vai ficar, né, é mais esperto assim. Agora que você tá mais de cinco. Mas o Messi é diferente demais, velho, ele é muito diferente. Ele tá ali andando toda hora no campo ali e tal, e aí você se sente confortável porque ele tá andando, mas assim, velho, ele já sabe tudo o que ele ia fazer. Ele já sabe se você vai pressionar, ele vai dar uma chegada nele ou se não vai, ele já sabe tudo, velho. Ele, tanto que, ele tava assim andando no primeiro gol, acho que eles, porque eles fazem conta da gente, que eles marcam, ele tava meio que andando assim, aí o busque, você falou, só deu o sinalzinho pra ele, cavou nas costas, então tipo, umas coisas assim que é muitos anos jogando junto assim, mas o cara é, o cara é muito fenômeno, velho. Eu acho que agora já, os primeiros jogos, né, da League Cup, até os primeiros jogos da MLS, tinha até, né, uma questão do time adversário, é até uma certa admiração, claro, o cara é um dos maiores da história do futebol, mas, eu imagino que o 2024 vai ser mais complicado pro, pro Inter Miami, no sentido de que, tá bom, o cara tá aqui, chegou, tá aqui, é adversário, nós vamos pra cima. né, e acho que foi mais ou menos essa mentalidade, quando o Inter Atlanta veio pra cá, quando o Inter Miami veio jogar aqui, e aí vocês passaram o carro. Só que aí, isso é que foi diferente, né, apesar de ele não, né, do Messi não tá jogando. Se for ver, finalizar o jogo, não foi aquele jogo assim, ah, a gente perdeu o jogo, de 4-1 foi, ah, aquele atropel, não, velho, foi isso tudo não, só que, a mídia, né, velho? Sim. Só que a gente se calma, tem um jogo lá da Meles, vai ser diferente, ainda mais em Jordi Alba, é bom que chegue a Jordi Alba, chegue mais gente, porque a gente sabe, e a gente, depois daquele jogo, a gente que começou a mudar todo o time, né, chegou o Xande também, aí chegou o Tristan, o Tristan tinha acabado de, de ter feito, o visto tudo certinho, aí nesse jogo ele entrou, eu acho, de um homem pouco, fazendo ele para jogar e tal, mas, a gente começou já no próximo jogo, tinha jogado contra o Cruz Azul, se não me engano, sim, cara, foi de outro time, velho. É, você estava até comentando comigo offline, que o Cruz Azul foi quando deu, apesar de não ter, de não ter, é, a gente teve a infelicidade, de perder nos pênaltis e tal, mas, porque a gente jogou aquele jogo, foi piada, velho, e depois a gente pega o Cearo, tadinho do Cearo, a gente bateu neles lá em Cearo, chegou em Atlanta, o Nashville, toma, esse cara já chorando, que perderam para o Messi, daí, a gente bateu neles de novo. Te falei naquela partida lá, que para mim, aquela foi uma das melhores partidas, que eu já vi você jogar, cara, aquela partida foi, aquela partida a gente estava... E eu acho que foi a primeira que eu te vi de primeiro volante, e o, o, acho que a chegada do Tristan a gente complementou demais, demais a conta, e, e o jogo do Nashville foi aquele, eu comentei aqui no dia, falei que o jogo do Nashville foi o, cara, foi o Atlanta e o Nair que eu estava acostumado a ver. Exatamente. Só que agora a gente, agora precisava manter esse nível, aí deu aqui, um tropecinho contra o Cincinnati, ali, a gente tropeçou ali, tivemos um tropecinho ali contra o Dallas, um empatezinho que não era para ser, mas aí de novo voltou, voltou a subir, agora estabilizou, três vitórias seguidas, play-offs. A gente deu uma desgraçada também, todo mundo ali jogando, e outra, aqui a gente não está, foi sábado, quarta, a gente não está acostumado igual no Brasil, o Brasil joga quarta, domingo joga direto, aqui não, porque uma vez na semana, talvez, às vezes, os caras colocam o jogo no meio da semana, e todo jogo aqui é, velho, é intenso demais, entendeu? Então, nesse jogo aí, quando o Cincinnati dá uma tropeçada, tal, aí depois do dá, mas depois a gente já conseguiu colocar o time de novo ali, na subida de novo, agora a gente está bem, velho. Inclusive, eu estava comentando com o Brunão aqui, que a gente já sabia que a gente ia no Montreal, velho. Sim. Já sabia, tipo, a gente consegue sentir quando a gente está no jogo, os caras estão conectados, quando a gente fez os 2x0 ali, velho, agora manter, e não começar a entregar para a sogra, Sim. Que a gente dá uns apagão ali, velho, que, pelo amor de Deus, mas, a gente fez ali, os caras fizeram 2x1, depois a gente fez o terceiro gol já no início do segundo tempo, 4x1, e fora as ameaças também, então... E esse gancho é um gancho top aqui, Brunão, para a gente dar uma revisada no Match Day 34 aqui. Vamos lá. Rapidão que o papo está bom aqui, velho. O papo está muito bacana, mas, Chivarado, o pessoal que nos acompanha aqui, também é um... A gente fala, né, da rodada, revê os placares, descreve os gols, então, quem está aqui conosco também está esperando para ouvir o que rolou nesse final de semana, Match Day 34, pessoal, a MLS tem mais 4 rodadas até o final, então o playoff já está tomando cara, né, quem está... Ainda está muito bagunçado no Oeste, mas vamos passar rapidinho aqui, como o Matheus estava falando, Atlanta United sapecou um 4x1 ali contra o Montreal, Mercedes-Benz mais uma vez com um público bem bacana, e aí o Cincinnati do Lucho Acosta, que para mim é o MVP... Está voltando, hein? Cara, para mim é o MVP da temporada, o Lucho... Eu lembro que antes do jogo contra o Cincinnati, a gente comeu aquela pizza devagarzinho lá no domingo, eu falei, cara, vou ficar de olho que o Lucho está... Para mim, ele meteu o golaço ainda. Os 4 ali que vão brigar, o Acosta, Sim, Mukta, Sim, que ele é muito bom, O Messi é um Messi, né, então quando o cara joga, é sempre ele fazer alguma coisa, e o Thiago Almada, esse para mim vai ser os caras ali que... Que vão ficar na disputa de MVP, né? Que vão disputar ali para ser o melhor jogador, os caras são muito bons, muito assim, o Cincinnati meteu aí um 3x0 no Charlotte, lá em Cincinnati, o New York Red Bulls precisava dessa vitória, em brasileiros lá, o Elias Manuel, o atacante, o zagueiro Carlos, aliás, o zagueiro, não, o goleiro Carlos, 5x3 contra o DC United do Pirani, foi um jogo lá e cá, mas jogo no outfield, aí o New York acabou fazendo os dois aí, 0x0 entre Filadélfia e LAFC, os dois jogos, uma... um confronto que foi o mesmo confronto da MLS Cup no ano passado, Chicago 2x0 do New England, cara, o New England está numa situação preocupante, preocupante, depois da confusão lá com o Bruce Arena, o New England não está conseguindo manter o mesmo nível de performance, já caiu na tabela do Leste, vai chegar nos playoffs ainda, capengando, Gustavo Boa ainda não voltou de lesão, New England está numa situação meio... A alerta está ligada lá. Dallas e Columbus, o Columbus, para mim, é um dos concorrentes aqui do lado Leste, um time que a gente tem que ficar de olho, né, um a um contra o UFC Dallas, o Jesus Ferreira deu assistência aí para o gol do Dallas, e aí Kansas City meteu um 2x1 no Houston, vitória maiúscula do Kansas City, que ganhou com um a menos, o Kansas City já estava sem um jogador há um bom tempo no segundo tempo, e acabou fazendo... fez o gol da vitória com um atleta a menos. Fala do St. Louis aí para baixo para nós, Bruno. St. Louis, isso, St. Louis que venceu, né, o Minnesota jogando fora de casa, né, bom resultado, né, você do St. Louis aqui. Mais um gol do João Claus, hein? O cara é bom. O Brasil ele não marcava, ele ficou cinco meses sem marcar, e agora já tem cinco partidas que mete contra o jogo. Quando ele voltou ali de contusão, né, quando o gol voltou com a bola toda, né, o negócio... Centro avantão mesmo, abacapa do Batman e é caixa. Não é bom. Não é? Excelente jogador. Aí o Salt Lake pegou em casa o Vancouver, meteu 2x1, Portland, muitos gols nessa rodada, né, Portland 3x2, excelente vitória do Portland aqui, o Portland está ali na risca ali, entre classificar e não está... Exato. Essa vitória aqui foi... Lembrando que o brasileiro Antônio Alves fez o gol de abertura aí, fez o primeiro gol do Portland, o Antônio Alves gol de estreia na MLS depois de ter vindo aí de Portugal. Isso aí, e o São José empata 1x1 com o Nashville, e o Nashville, cara, vinha tão bem, né, o Nashville agora está subindo, descendo, subindo, descendo, eles não estão constantes ali mais. Bem interessante isso aí. O New York... Pegou o morto. Ele está cumprindo a tabela, Toro? O Toronto está... O Toronto está ali só treinando. O time tão tradicional, cara, que dá uma pena ver o Toronto nessa situação, porque é um time emblemático da MLS, é uma torcida bem apaixonada, foi má gestão, má administração no Toronto, espero que 2024 seja melhor para o time do Canadá. Já estamos pensando em 2024. E por último aqui, o Orlando, que pegou o Miami em casa, empatou 1x1, o Orlando que vem bem, né, Rosseto? O Orlando que... Todo ano, o Orlando chega. Um clássico aí com vocês aí, acho que vai ser bacana pegar os caras nas playoffs, hein? É o clássico, né, Dan? É o clássico do Atlanta. Então, Bruno, eu vou passar a classificação da conferência Leste aqui, tá? Já temos aqui... O Leste já está quase definido, cara. Tá? Mas então começamos com o FC Cincinnati aqui com 62, bem à frente, o Supporter Shields aí, já vou cravar que são campeões do Supporter Shields. O Orlando vem com 51 logo atrás em segundo. Columbus Crew, que a gente falou aqui, time perigosíssimo, com 49 em terceiro. Logo atrás, o Philadelphia com 49 também, empatados em pontos. E o Atlanta e o United também empatados em pontos com 49. E o New England, que agora vem em sexto, apesar de ter garantido vaga nos playoffs, vem em sexto também com 49 pontos. Então, terceiro, quarto, quinto e sexto, 49. Então, agora o campeonato do Atlanta é arrumar essa vaga entre os quatro primeiros para garantir a vantagem em casa, de definir os playoffs em casa. Lembrando, pessoal, que o formato da MLS dos playoffs esse ano é diferente. É melhor de três. Série melhor de três aqui nos playoffs. Então, ganhou uma partida, empatou a outra, passou, ganhou uma, perdeu outra, decide a terceira em casa. Então, é importante para que a moçada fique... Não é estranho para vocês nós melhores de três? Porque no Brasil a gente está acostumado a ir de volta. Antigamente tinha, você era moleque, mas antigamente era melhor de três partidas. Eu acho legal. Estranho demais, melhor de três. Já tinha campeonatos brasileiros aí decididos em melhor de três. Então, já teve, já teve já antigamente. Cara, tinha que ser basquete, melhor de sete, né? Melhor de sete. Imagina, sete jogos. Melhor de sete eu ia passar nas quartas, você está louco. Aí, o Nashville vem aqui em sétimo com 44. O Nashville, que durante muito tempo ocupou a segunda porção e lhe disputando com o FC Cincinnati, realmente perdeu performance ao longo desses últimos meses. O Montreal vem em oitavo com 37. New York City FC, agora em nono, ganhou, passou o DC United na linha ali de classificação do play-in com 37 também. DC United, 36. New York Red Bulls, 34. Chicago, 34 em décimo segundo. Charlotte, 33 em décimo terceiro. Inter Miami, 32 em décimo quarto. Toronto, já eliminado dos playoffs com 22 pontos. Então, aqui a história é o Inter Miami tentando, né, tentando buscar. O New York City FC tem 31 partidas. O Inter Miami tem 29. Então, o Inter Miami está com duas partidas atrás do nono. Ganhando essas duas partidas, o Inter Miami vai para 38 pontos, passando não só New York City, mas também Montreal. Então, vamos ficar ligados aí. O Inter Miami ainda tem chances matemáticas de beliscar um lugarzinho nos playoffs. Legal? Bruno, passa a conferência leste para a gente, por favor. Vamos passar aí rapidão. É o seguinte, pessoal, em primeiro lugar está o St. Louis com 53 pontos, aí aqui começa a embolar tudo. Depois do St. Louis para baixo, começa a embolar tudo, né? O LA, o Los Angeles, LAFC, está na segunda colocação, 45. Seara, em terceiro colocado, 45. Houston, em quarto colocado, 43. Aí nós temos aqui o Salt Lake, 43 na quinta colocação. E o Portland, olha só, cara, como o Portland subiu, velho. Até algumas rodadas atrás o Portland estava lá em décimo, décimo primeiro. Isso foi lá para cima agora na sexta colocação, 42 pontos. Sétimo, Vancouver, com 41. aí tem o San José e o Dallas, o San José em oitavo com 41. O Dallas em nono com 39. Aí fecha a parte da classificação, lembrando que o oitavo e o nono vão disputar entre si. Então, ou seja, está muito embolado aqui. Está muito embolado. Aí em décimo colocado, Kansas City com 38, Minnesota com 37, Austin com 35, o LA Galaxy com 34. Cara, tudo pode acontecer aqui ainda. Aí por último, está o Colorado, está lá tranquilo, com 22 pontos, pensando em 2024, com o Rafael Navarro. Você tem contato com o Rafael Navarro? Vocês conversam? Não. Não. Vai ser bacana, o Rafael Navarro que foi para lá, mas está pensando em 2024. O projeto do Colorado é 2024. Cara, o Colorado e Toronto já podem abandonar. O pessoal já está pensando nas férias, vai pescar. Olha aí, vamos dar uma voltadinha aqui no chat rapidinho? Vamos lá. Ó, esse aqui é legal. O Vini, fala, e aí Vina, fala daquela unha feia que tu tem. O Elisandro Ferreira. Elisandro Ferreira. Esse cara, isso aí é parente, quando é assim é... Cara, essas horas o cara vai falar da minha unha. Tem o PL aí, aí tem um legal aqui do Hamilton Corrêa. Vi esse guri crescer jogando, sempre aqui torcendo por ti, juntamente aqui com sua família e hoje ver sua carreira como um dos melhores jogadores e a humildade como pessoa. Parabéns. É isso aí. Hamilton Corrêa. Hamilton Corrêa. Amigão meu. Legal. Gilbara, estamos finalizando o nosso bate-papo, meu amigo. Eu só queria te agradecer do fundo do coração por ter vindo participar aqui conosco. Você é um moleque que realmente tem essa simplicidade, tem essa humildade. Vou te contar uma parada que eu nunca te contei, cara. Quando a gente se conheceu, aí eu fui... Foi pro seu aniversário. A gente se conheceu mais ou menos em abril, seu aniversário em junho. Eu tava no supermercado com a minha esposa, cara, vou comprar um presente pro Matheus, não sei o que e tal. Cara, eu vi uma garrafa de champanhe de uns 350 dólares. Falei, cara, é boleiro e tal. Amor, eu vou comprar. Não, mas gente... Amor, eu vou comprar. É jogador de futebol, cara, eu conheço esses caras. Vamos estourar esse champanhe lá e tal. Aí ela virou pra mim e falou assim, o Matheus não é desse. Aí eu falei, eu acho realmente que o Matheus não é desse. E aí... Isso se confirmou, cara. Aí a gente chegou e falou, cara, o Matheus é um cara simples, é o cara da igreja, é o cara trabalhador. Então eu queria te agradecer demais, assim, é um prazer ter a convivência com você. E agora você é um cara casado, um cara que tá construindo família. A gente falou aqui antes que o que desenvolveu o inglês dele foi o casamento. Foi o casamento. Que precisou ali se colocar numa condição de realmente necessidade, mas a gente, o amor, a cumplicidade acontece de várias maneiras, né? Então, só desejo pra você, pra Bele também, do fundo do coração, a felicidade nessa jornada, nessa caminhada. E pra gente é um prazer fazer parte dessa família linda que vocês estão começando aqui. Que é isso. Eu que agradeço aí. e tô citando o inglês aí. Pô, agora os caras já sabem, né? Como que eu aprendi o inglês, né? Aí o dia... Não, mas... Fala, patroa. Não, mas ali eu... Até eu tentar falar com ela foi difícil, velho. Imagina. Porque... Eu aprendi o inglês da melhor método, né? Tipo, na marra, velho. Todo dia, velho. Os caras vinham falar a mesma palavra pra mim. Todo dia, todo dia. Um ano, dois anos. Igual criança. Criança aprende assim também. Exatamente, velho. Mas eu não queria, velho. Tanto que eu aprendi o espanhol, né? Tanto que eu tava com os moleques, com os moleques. E aí chegou o inglês e aí chegou um dia o fisioterapeuta. Ah, mas tá sentido. Pô, tô me mexendo bem. Tô com dor aqui e aqui. E ele tava falando, velho. Lógico, não perfeito, né? Mas aí que foi aí que entrou que eu comecei a criar um pouco mais de coragem pra poder conversar, né? Contra as pessoas, assim, e tal. Mas... Mas nada que o Google não ajuda, né? Agora tá aí. Daqui a pouco vai tá dando entrevista pro... Dando entrevista em inglês, hein? É o que é mesmo. Às vezes dá uma... umas respostas em inglês, espanhol. Tudo junto. Mistura tudo. É engraçado porque, né? Pesquisando aqui sobre você, eu encontrei uma entrevista sua muito tempo atrás no Atlético Paranense, você é molecão lá. E a menina, ela fez essa pergunta. Falei, quanto vai casar, ter filho e tal? Mas você falou, não, não. Agora não. Agora eu tô tranquilo. Mais pra frente. Mais pra frente. Aí aconteceu. Legal. É legal de ver isso, né? Cara, eu nunca pensei, velho. Que eu ia vir pra cá em casar com a americana, velho. Eu também. E acontece. Já tá fazendo 11 anos já. Eu também, eu também. Cara, nem imaginava, velho. Eu pensei, ah, sei lá, tipo, teu passaporte italiana, talvez eu vou jogar na Itália lá e tal. Coisa italiana. Pô, no Brasil. A probabilidade do Brasil é quase 100%. Sim. E aí o cara vem pra cá e tal e deu no que deu, né? E a B é parceraça. Meu Deus do céu, velho. Minha esposa, minha amiga, meu Deus do céu, velho. Não tenho o que falar sobre ela. Manda uma mensagem pra ela em inglês. Pai de pet? Não, não. Pai de pet? Pai de pet? Cachorro. Cachorro tem... Camarão. Tem porra, tem peixe. Tem porra, tem peixe. É, agora... É... O Crab lá, ó. É caranguejo, caranguejo. Tá, tá. Aí ela... Tá vendo? Pelo amor de... Não lembrou em português. Tem um... Ah, esse moleque tá solto. Um tanque lá, velho. Não, é só pra quem, né? Posso ou não posso? Eu falei assim, pronto. Já vai. Tem que fazer o quê? Não via de casado é assim, né, velho? E acompanha agora, né? Chuva, a saideira que vem no chat aqui do Tiago Sardim, que se eu não perguntar, ele fica brabo comigo. Cara, a torcida, cara, a torcida do Atlanta United, a... O que que você... Como que você compara em relação a... Como torcedor? Eu nunca estive em um evento nos Estados Unidos esportivo em que a partida inteira, o evento inteiro é assistido em pé. Isso acontece no Atlanta United desde o primeiro jogo. E, claro, você tem a animação da torcida organizada, mas ela contagia... Todo mundo. Todo mundo. Lá no campo, qual que é a sua percepção na torcida do Atlanta? Cara, é muito diferente, velho. Tipo... Todo jogo é 50, 55 mil pra cima, velho. Já começa por aí. Então, quando a gente faz o primeiro gol, tá chegando a fazer gol, já todo mundo começa a se empolgar, velho. Começa a se empolgar e você, tipo, está cansado de um pique e os caras falando, eles estão ouvindo, já te... Põe pra cima de novo e tal. E tu comentando sobre torcida, mas a torcida do Atlético também, velho. Sim. Cara, vou te falar, a torcida do Atlético não é só organizada. É todo mundo, velho. Todo mundo cantando, velho. Às vezes no Atlanta ali e tal, por mais que tenha uma galera toda ali e tal. E... É da hora, é. Pô, ter aquele evento todo lá, velho. Que não é uma parte de futebol, que não é um show, velho. Que isso, velho. É muito lindo, velho. Luz, o telão... Ainda quando a gente faz gol, né? Nossa, demais, velho. Mas no Atlético ali, velho, é piada. Mas vamos continuar aqui no Atlanta aqui, velho. É, velho. Torcida do Atlanta ali, depois nesses últimos cinco, seis jogos nossos aí, velho. Os caras estão andando com a gente. É outra torcida, cara. Praticamente é o mesmo... Mesmo sentimento lá quando eles ganharam um tempo atrás da Malesca. Sim, da Malesca, né? Exato. Eu acho que o sentimento que vocês estão tendo no vestiário ali, pô, acho que a gente consegue ganhar isso aqui é o mesmo da torcida. Fala, pô, o time pode ganhar. Cara, dá pra perceber a gente tem um... A gente sempre faz a caminhada, né? Sim. Até como eu tava comentando com o Léo, a gente tem a fazer a caminhada, fogo terno todo lá e tal. Antes do jogo e tal, a gente faz a caminhada tipo, pra torcida assim no meio, né? Dá pra tu perceber quando os caras vão te pedir autógrafo, tocar na sua mão, já dá pra ver no olho dos caras, velho. Os caras tão ali e tão loucos pra começar o jogo. Antes a gente não sentia essa vibração assim, sabe? Tipo, sentimento assim, ah, é mais um jogo, é e tal, jogadores e tal. Agora já não, velho. Os caras passam ali, os caras já têm a fotinha dos caras. Outro dia tava a minha perdida lá, velho. A cabecinha. É igual o Sire, é igual o Sire desse aqui, mas a cabeça dos caras. Exatamente. Bandeira do Brasil, os caras assinam, os caras querem fazer vídeo, foto e tal. Assinam tênis, pô. Poxa, os caras tiram o tênis pra se assinar, boné, tudo. Então, é uma loucura, velho. Então, aqui agora, tendo esse sentimento assim, é bom demais, velho. Quando a gente faz os gols assim, então, é piada, velho. Que legal. Na hora. Meu irmão, parece que as coisas estão caminhando do jeito certo, você sabe que vai contar sempre com a nossa torcida. Pessoal que ficou aqui esse tempo todo, que acompanhou a nossa live, que continue acompanhando o Soccer XP pra ver aí como que vai ficar o desempenho do Atlanta United nesses playoffs. Eu acho que tem, concordo com vocês, uma análise agora tirando o profissional de lado, tirando o torcedor de lado, uma visão mais profissional. Eu acho que o Atlanta United tá tendo esse pico de performance na hora certa e ganhando essa confiança, ganhando esse momentum, igual a gente chama aqui. Eu acho que tem muita condição. Só apertando a tecla o WhatsApp aqui pro inglês rapidinho because I would like to thank very much the Atlanta United communications team on behalf of Justin here that was the guy that organized this from the club side. So, Justin, thank you very much and to all the Atlanta United communications department, thank you so very much for releasing Matheus to be here tonight and talk to us. So, once again, thank you, thank you, thank you and we'll be in touch soon. We want to talk to Shandu, we want to talk to other players and we want to make sure that we take also Soccer XP podcast into the Mercedes-Benz Stadium for an episode, okay? So, thank you once again. Valeu, Chubarada, Brunão. Valeu. Histórico. Histórico. Dava pra ir até mais umas 3 horas aqui. Dava, que essa resenha aí... Resenha vai longe. Resenha vai longe. Resenha, volta aí com a gente, cara, depois, claro, né? Levantar a taça lá, tal, volta aí com a gente. Se Deus quiser aí, a gente faz uma festa. Legal. Porta tá aberta, meu irmão, pra gente continuar a falar mais. Tem mais história do Atlético que a gente não falou ainda, tem mais história do Atlético que a gente ainda não citou. Foi só o começo, pô. Aqui é só o começo. Meu parceiro, muitíssimo obrigado. Pra vocês que nos acompanharam, muito obrigado. Um episódio histórico aqui do Soccer XP Podcast. Muito obrigado por ter ficado conosco até esse momento. Na próxima sexta-feira a gente vem falando da prévia aí do Match Day 35. Provavelmente a gente vai fazer mais um programinha de casa, né, Bruno? Fazer ali no virtual. E na segunda-feira nós vamos receber Luquinhas Linhares do New York Red Bulls. Vai vir falar com a gente aqui no virtual. Vai estar lá em Nova Iorque. O Luquinhas Linhares vai vir bater um papo conosco aqui também. Então, estamos no caminho. Soccer's Life. Mande o seu comentário. Fala aí, Bruno. É isso aí, pessoal. Já estamos finalizando aqui. Dá aquele like. Se inscreva no nosso canal. Isso ajuda muito a gente. E compartilhe. Por favor, compartilhe. Que, como vocês estão vendo aí, vai estar sempre vindo grandes convidados, assim como o Matheus Rosseto. E, cara, obrigado. E eu quero até reiterar o que você falou, né, do Matheus. Que é um garoto, cara, super tranquilo. A gente percebe isso na hora. É incrível a energia, velho. Fera. Valeu, Matheus. Obrigado aí por estar aí com a gente. E, pessoal, a gente se fala sexta-feira. Se fala na sexta-feira e segunda-feira de volta aqui no Ghost Studios. Isso aí. Abraço. Valeu, galera. Abraço. Valeu, Chubarara. Valeu, velho. Valeu, velho. Tchau, 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 tchau.